Os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-cidadania no endereço www.senado.leg.br barra e cidadania ou ligando para o número 0800-612211. A Presidência comunica o prazo para apresentação de propostas de emendas ao Projeto de Lei de Diretriz Orçamentária de 2019, PLN nº 2, de 2018. A abertura cedeu na data do dia 19 de junho, terça-feira. O encerramento ocorrerá no dia 25 de junho, na próxima segunda-feira, às 18 horas. As emendas deverão ser enviadas pelos sistemas de emendas no endereço www.http.br.cn.emendas e a via impressa, assinada pelo parlamentar, membro da comissão e entregue na secretaria da comissão. A reunião para discussão e votação das emendas a serem apresentadas pela comissão está prevista para a próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2018, terça-feira, dia 26, às 14h30. Ressalto que a comissão poderá apresentar até duas emendas à LDO. Antes de convidar a tomar assento os nossos convidados para essa audiência pública, vou fazer um breve comentário sobre o que passa no Brasil no que diz respeito à produção de alimentos. Há uma evidente ação de muitos daqueles que tentam proteger o seu mercado. isso está muito ligado ao continente europeu, alguma coisa no norte-americano, aonde não conseguem competir com o Brasil na produção de alimentos, até mesmo por uma questão climática. Nós sabemos que o Brasil produz o ano todo, é um país de clima tropical. Temos duas até três safras durante o ano, enquanto que a Europa, uma safra, quando muito, duas bem apertadas. E nós temos um clima temperado na Europa, e a Europa utiliza, em alguns países, mecanismos de produção que não são tão avançados quanto no Brasil, como é o caso do plantio direto. O plantio direto é uma forma de agricultura de baixo carbono, implementado aqui nos anos 80, onde se deu início, fazendo referência aqui à família Uli, que é da cidade de Rolândia, no estado do Paraná, o meu estado, quem inventou a máquina do plantio direto na palha. E se tornou um sucesso mundial, mas especialmente no Brasil. Hoje, 80% da produção de milho e soja, e nós que somos o segundo maior produtor na soma desses produtos do planeta, temos aí uma garantia de conservação do solo, muito mais do que isso, uma baixa emissão, porque é uma vez que você não fica movimentando, movendo a terra para o plantio. Tendo em vista as metas do Brasil no que diz respeito à redução das emissões, muito está ligado à agricultura. Apesar que 75% das emissões no planeta advém da queima de combustíveis fósseis. A agricultura tem um peso muito grande, mas se nós olharmos que nós estamos num país continental, que é o Brasil, que somos o segundo maior produtor de alimentos do planeta, o terceiro, na verdade, somos o segundo maior exportador. Nós perdemos para os Estados Unidos e para a China. Lógico que a China não produz o suficiente para o seu consumo próprio. Mas se nós olharmos que nós produzimos alimentos hoje no Brasil para alimentarmos os nossos 210 milhões de seres humanos e alimentarmos ao todo quase um bilhão de seres humanos ao redor do planeta, as emissões causadas no Brasil pelo sistema agrícola são muito inferiores daqueles países como a China, os próprios Estados Unidos, digo, na própria agricultura. Agora, nós temos, sim, os nossos desafios. Nós precisamos aumentar a nossa produtividade, a nossa eficiência e muito dessa nossa meta está na agricultura de baixo carbono, que é, inclusive, na transformação de pastagens degradadas. Nós temos algo em torno de 15 milhões de hectares no Brasil de pastagens degradadas e há uma meta do governo brasileiro, até 2030, de recuperar cerca de 5 milhões de hectares a um custo de 180 bilhões de reais. Então, nós temos que criar uma série de mecanismos. Então, por isso, é a razão dessa audiência pública, para que a gente possa debater um pouco sobre a agricultura de baixo carbono, inclusive, falando aqui dos recursos que o governo tem destinado a isso. Eles são muito aquém daquela necessidade, mas é bom que venham os órgãos aqui para explicar se eles estão sendo disponibilizados e se estão sendo tomados na forma em que foram disponibilizados, alertando também que é um recurso que tem um juros menor do que os demais que são tomados pela agropecuária brasileira. Com relação às normas desta audiência pública, cada convidado fará sua exposição com o tempo de até 10 minutos, as interpelações ficarão para o final das exposições e a palavra aos senhores parlamentares será concedida na ordem de inscrição. Eu convido a tomar assento à mesa o senhor Elvisson Nunes Ramos, coordenador de agropecuária, conservacionista, florestas, plantadas e mudanças climáticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seja bem-vindo. O senhor Eduardo Delgado Assad, pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Seja bem-vindo, senhor Eduardo. O senhor Ângelo Costa Gurgel, coordenador do Observatório ABC. Tiago Luiz Cabral Piroba, chefe do Departamento de Área de Operações Indiretas do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. O senhor Nelson Ananias, coordenador de Sustentabilidade, Recursos Hídricos e Tecnologia da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA. Eu recebi aqui a comunicação de que o Ministério da Agricultura vai dividir o seu tempo na fala do Elvisson e também do João Cláudio da Silva Souza, que é coordenador geral de Crédito Rural da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Mapa. Então, nós vamos iniciar pela exposição do senhor Elvisson. Na sequência, eu convido o João Cláudio a tomar assento no local do Elvisson para complementar a fala do Ministério da Agricultura. Com a palavra, Elvisson Nunes Ramos, do Mapa. Bom, boa tarde. Eu estou coordenador da implementação do Plano ABC. É uma satisfação estar aqui nessa comissão, falando um pouquinho sobre essa política pública e poder relatar também o sucesso dessa política pública e como toda política inovadora tem aí os seus desafios, mas também tem as suas oportunidades. Bom, eu vou começar só falando, eu acho que é de conhecimento de todos. O Plano ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, é um plano que está dentro de uma política pública maior, que é a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, que é trazida aí pela Lei 12.187. E o decreto que regulamentou essa lei, que trouxe a obrigatoriedade do setor da água pecuária a ter um projeto específico de agricultura de baixa emissão de carbono para compor aí a política pública nacional em atendimento aos compromissos internacionais. Bom, o objetivo geral do Plano ABC realmente é promover a redução das emissões dos gases de efeito situfa e também a fixação atmosférica do CO2 na vegetação e nos solos dos setores da agricultura brasileira. Então, nós não falamos no Plano ABC só de emissão, falamos também de mitigação e fixação de carbono no solo, por exemplo. Ou seja, estamos falando de balanço. E as emissões são decorrentes, mas com as práticas sustentáveis de produção, nós conseguimos minimizar esse efeito e até mesmo nos tornar credor em muitos aspectos. Bom, o Plano ABC é um plano diferenciado realmente dos outros planos setoriais do Brasil. Ele trouxe na sua concepção tanto a parte de mitigação quanto também de adaptação, que é o maior desafio. E as tecnologias do Plano ABC têm esse viés. Eles promovem tanto a mitigação como também a adaptação dos sistemas, ou seja, tornam os sistemas mais resilientes, que é isso que a gente tem que pensar realmente, ou seja, que o setor agropecuário passe pelas variabilidades climáticas de uma forma mais tranquila, sem sofrer tantos danos com relação não só a eventos extremos, como também a falta de água, os veranicos e assim por diante. Bom, posteriormente, a publicação do Plano, que começou em 2011, nós começamos a implementação do Plano, nós tivemos essa portaria 2277, que instituiu o Comitê Diretor da Plataforma Multi-Institucional. Esse comitê é uma grande demanda hoje da sociedade, que nós tivéssemos esse instrumento para que nós pudéssemos divulgar os resultados do Plano ABC como política pública, ou seja, quanto que ele vem mitigando, qual que é o balanço disso, quais os co-benefícios que essa política pública traz para a sociedade como um todo e para o meio ambiente, principalmente. Então, essa plataforma é uma plataforma multi-institucional. Aliás, amanhã nós teremos a primeira reunião da plataforma com vários parceiros e ela foi criada justamente para isso, para fornecer os dados e os subsídios, não só para o Plano ABC, mas também para toda a política pública brasileira, para a participação do governo brasileiro nas COPs e assim por diante. Bom, acho que é do conhecimento de todos, mas o Plano ABC tem algumas metas em termos das tecnologias, as tecnologias viraram subprogramas dentro do Plano ABC. Então, nós estamos falando aqui de recuperação de pastais degradadas, integração, lavoura, pecuária, floresta, sistema plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de dejetos animais, e cada um com seus compromissos, fixados aí durante a COP15, em 2009. Bom, como eu falou de implementação, eu vou falar rapidamente que nós, dentro da Política Nacional de Mudanças sobre o Clima, nós construímos o Plano ABC em nível nacional, mas a implementação da política do Plano ABC, ela foi feita de forma diferenciada do que vinha sendo feito no Brasil até então, porque se nós chegássemos com uma política pública para tentar implementar onde ela ocorre realmente, que são nos estados e nos municípios, a gente, com o formato que existia à época, a gente não conseguiria. Então, nós invertemos essa pirâmide e realmente envolvemos os atores desses locais, onde tudo acontece, para que eles, a partir de uma diretriz nacional, construíssem os seus planos ABC, estaduais, através desses grupos gestores estaduais que nós estabelecemos no Brasil inteiro. Então, foi uma demanda bastante difícil que nós, do Ministério da Agricultura, enfrentamos, que é realmente de construir, em cada estado da federação, um plano estadual que enxergasse a realidade desse estado dentro desse contexto. Porque a gente sabe que, dentro da própria, o bioma Amazônia, por exemplo, a gente tem vários biomas lá dentro, várias realidades diferentes. Então, a gente precisava contemplar isso nessa política pública. Então, a junção desses dois, temos aí o plano ABC nacional. E isso é uma construção realmente bastante difícil. No início, aquela primeira lâmina, a primeira figura, ela mostra realmente que as ideias eram misturadas, ninguém sabia ao certo o que era, mas, à medida que nós tratamos disso em nível estadual, as ideias foram se alinhando e com o esforço de todos, dos órgãos estaduais de meio ambiente, ONGs ambientais de meio ambiente, nós conseguimos, e, lógico, com os órgãos de agricultura, associação de produtores e tudo mais, construir um plano estadual. E a última figura ali mostra realmente um esforço de construir esse plano naquele nível do Estado, alinhado às diretrizes nacionais. Um exemplo disso é aqui o plano ABC do Estado de São Paulo, que foi feito em 2017. Em dezembro de 2017 foi o lançamento, desculpa, em dezembro de 2016 foi o lançamento do plano estadual do Estado de São Paulo. Então, é isso aqui só como um exemplo de como que isso aconteceu. Aqui, mostrando hoje, aquele que está na cor rosa ali, é o único Estado hoje que não tem o seu plano estadual, mas está construindo. Então, os outros Estados todos da Federação têm planos estaduais, têm metas, têm as suas quantificações e vêm trabalhando em níveis diferentes de implementação, mas vêm implementando os seus planos. E podemos dizer aí, com esse mapa, que a gente já tem mais de 51% dos municípios do Brasil adotando as tecnologias do plano ABC. Então, no meu ponto de vista, eu entendo que é uma tecnologia realmente de muito sucesso, porque ela envolve conhecimento de todo o público, de todos os atores do agronegócio, mudanças culturais importantes. Então, isso não é algo que se faça do dia para a noite, é um processo, é uma construção. E, como o deputado Sérgio Souza comentou, dependente de recursos. Lamentavelmente, o plano ABC, na sua concepção, garantiu o recurso para a linha de crédito, que o doutor João Cláudio vai comentar aqui mais especificamente. Mas, para o custeio do plano, que é o custeio onde a gente consegue promover cursos de capacitação, de alinhamento, sensibilização de produtores, estabelecimento e manutenção de unidades demonstrativas, que é muito importante, porque o produtor, às vezes, ele só acredita vendo a tecnologia acontecer. Então, isso a gente não tem garantia de recurso e o pouco recurso que tem, ele sofre contingenciamentos. A gente também depende, e seria muito interessante ter emendas parlamentares para que a gente tocasse alguns projetos importantíssimos, como também alguns levantamentos em nível nacional que a gente precisa, que eu vou comentar daqui um pouco. E aqui esse mapa também mostra quantos por cento do município já tem alguma tecnologia do plano ABC implementada no seu território. Por exemplo, Mato Grosso, ali, 90% dos municípios têm algum tipo de projeto do plano ABC. E assim por diante. Essa apresentação fica disponível. Se alguém quiser entrar em detalhes de algum outro Estado, está aí a informação e eu também, no final, coloco meu telefone, meu contato, para quaisquer dúvidas que surgirem posteriormente à minha fala. Aqui, só mostrando um pouquinho da governança, de como é que funciona no plano ABC, dentro da política nacional. Nós temos o SIM, que é o Comitê Interministerial de Mudanças do Clima, o GECS. Temos a Comissão Executiva Nacional do Plano ABC, que é ela que vai receber todas as informações, os dados e informar para o SIM como é que está o plano ABC. E agora também será o canal de comunicação para 2020, que é o prazo que nós temos aí da COP15, de prestar informações sobre o andamento do plano em contribuição com a política nacional. Então, nós temos ali, vocês podem observar, temos o Comitê Diretor da Plataforma ABC, temos os grupos gestores estaduais, os planos estaduais, chegando à comissão e aí fecha o ciclo da governança dessa política. aqui também nós temos uma portaria 230, que criou a Comissão Executiva Nacional, como foi mostrado ali no fluxograma da governança. Essa comissão, ela não começou a funcionar ainda, porque a portaria é de 2015, mas em 2015 nós tivemos um questionamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, à época, questionando que deveria ser uma portaria interministerial, mas só agora, em 2017, nós tivemos um documento da SEAD concordando com essa portaria, dizendo que a comissão é válida para eles e que nós podemos tocar. Então, nós já estamos com a agenda da nossa primeira reunião somente agora em 2018, porque tivemos esses percalços aí ao longo do estabelecimento da comissão. Bom, temos ainda agora, o Plata ABC tem um grande desafio, que é a continuidade das contribuições, agora como contribuições nacionalmente determinadas, a NDC brasileira, até 2025, com a redução das emissões em 37%, tendo como ano base 2005, e também em 2030, com 43%, também tendo como ano base 2005. Então, o desafio realmente do Plata ABC vai além de 2020. E são essas as tratativas e os trabalhos que a gente vem desenvolvendo para darmos continuidade a essa política pública de sucesso, não só o Ministério da Agricultura, mas como a SEAD, a Embrapa e os demais parceiros que compõem esse plano. Aqui foram dados alguns desafios, algumas sugestões, isso aqui não é meta, são sugestões que foram colocadas na COP21, de desmatamento ilegal zero, de recuperação de mais 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, ampliação da ILPF para mais 5 milhões de hectares e também de recuperar, reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, que aí entra toda a parte de APP e de reserva legal. Bom, aqui só um exemplo de como é que isso está no Brasil, são tecnologias altamente divulgadas, baseadas em dados científicos. Então, tudo é feito em cima de comprovação científica, mostrando como é que surgiu as publicações sobre esse tema. Aqui a soja invade o pasto, que é uma das grandes premissas e todas as publicações, são várias aqui que eu trago, comprovando que isso não é uma tecnologia que foi apresentada sem uma comprovação científica. Tudo isso é em cima de base científica. Logicamente que um projeto ABC, ele muda de uma região para outra, porque naturalmente essa região, uma é diferente da outra. Então, teremos diferentes projetos em cada região do país. Então, são inúmeros documentos que fundamentam a nossa política. Bom, falando um pouquinho agora, não muito detalhado, porque o João falará mais detalhadamente sobre a linha de crédito propriamente dito, mas nós temos o plano ABC, isso é bom deixar claro para que as pessoas entendam. E dentro do plano ABC, nós temos um dos pilares, que é uma linha de crédito, para viabilizar que o produtor faça essa transformação, saída de um sistema tradicional e degradador para um sistema mais sustentável, mitigador e fixador de carbono no solo, alinhado a essa demanda global. Então, nós temos uma linha de crédito que visa subsidiar o produtor, apoiar o produtor nessa mudança, que não é uma tarefa fácil. Bom, aqui, bem rapidamente, é uma linha de crédito que hoje estamos com juros mais baixos, já foi 4,5%, depois foi 5,5%, o ano passado foi 7,5% e esse ano nós tivemos uma redução novamente da taxa de juros. E são coisas importantes, porque isso interfere na decisão do produtor rural. Aqui, só mostrando o que o Ministério da Agricultura e, mais especificamente, a nossa área tem, junto com o Banco Central, a gente recebe dados diretamente do Banco Central, hoje nós temos em torno de R$ 15,5 bilhões investidos na adoção dessa tecnologia. Ou seja, são R$ 15,5 bilhões que o produtor rural tomou para implementar essa tecnologia na sua propriedade. Estamos aí com mais de 32 mil produtores trabalhando essas tecnologias no Brasil como um todo. Aqui é um retrato, só um mapa de como é que está a adoção da tecnologia do Plano ABC no território nacional. Temos aí umas manchas brancas, logicamente, no bioma Amazônia, que é natural, e outra grande parte no Nordeste brasileiro, que é um, acho que, do grande desafio, realmente, do Plano ABC, que é lá, realmente, a seca. Nós temos a falta de água e precisamos avançar muito naquela região. Mas, no resto do país, a gente pode observar nitidamente que existe um avanço considerável da adoção dessas tecnologias, porque o fator principal dessas tecnologias é que elas aumentam a renda do produtor rural. Os co-benefícios a sociedade vai sentir, mas todas elas geram co-benefícios para a sociedade, para o meio ambiente, que depois os colegas, o doutor Eduardo Assange está aqui também, deve comentar bastante sobre esses co-benefícios, mas, principalmente, são tecnologias que visam melhorar a renda do produtor rural e a sua qualidade de vida. Aqui, falando especificamente da recuperação de pastagens degradadas, mostrando o mapa, como é que está essa recuperação de pastagens em nível nacional. No gráfico seguinte, ali, a gente tem uma, mostrando quais são as regiões que mais vêm fazendo recuperação de pastagens degradadas. Então, a gente tem o centro-oeste, o sudeste e o norte do país, como sendo os três principais. E aqui, na última tabela, a gente pode ver lá embaixo uma área em torno de 3 milhões de hectares já recuperados, isso medido somente pela linha de crédito. Cabe comentar aqui, deputado, que muito disso vem sendo feito pelo produtor rural sem o uso da linha de crédito oficial. Então, isso é um desafio para o Ministério da Agricultura realmente conseguir contabilizar todos aqueles produtores que vêm fazendo a recuperação da pastagem degradada com essa tecnologia, mas que não adota, não toma a linha de crédito como apoio. E aí, a gente fica sem um referencial para poder informar. Então, o grande desafio do Ministério da Agricultura hoje, e de recursos também para isso, porque isso, levantamentos requerem recursos, é realmente medir isso da forma mais aproximada possível, realmente da realidade de quantos produtores já vêm fazendo, e que eu tenho absoluta certeza que é muito maior do que esse valor que nós estamos apresentando aqui. Bom, o mesmo eu apresento aqui para integração lavoura-pecuária-floresta. Esse é o mapa da adoção da integração, e eu falo a integração lavoura-pecuária-floresta, não necessariamente com as três, pode ser a combinação entre elas, pode ser só a lavoura-pecuária, a lavoura-floresta e assim por diante. Vocês podem observar ali que a gente tem, nesse levantamento, pelos dados do Banco Central, nós temos aí de 400 mil hectares com a ILPF. Mas levantamentos recentes, a parceria com a Embrapa e com a empresa Clefman, vocês podem observar que o levantamento foi outro. Quer dizer, de 2010 para cá, nós temos aí em torno, hoje já é outro valor, já está em torno de 7 milhões de hectares. Quer dizer, nós temos aí 400 mil medidos pelo programa ABC, pela linha de crédito, mas na prática, pelo levantamento que foi feito, nós temos aí em torno de 7 milhões de hectares. Então, existe uma necessidade, um apoio desta casa aqui para o Ministério da Agricultura, para que a gente consiga levantar isso com mais propriedade ou com os instrumentos que a gente tem hoje na mão. Vocês podem observar ali, pelo levantamento feito em 2010, quando surgiu o Plano ABC, houve uma inversão do progresso, da adoção, da integração. Quer dizer, a política pública tem esse papel realmente de intensificar políticas públicas boas, que tragam benefícios para o setor agropecuário e foi isso que aconteceu. A curva cresceu mais fortemente a partir da implementação do Plano ABC. Aqui, falando agora do plantio direto, a mesma coisa. O plantio direto já é uma tecnologia, como o deputado colocou, que já vem há mais de 30 anos sendo implementada do Brasil, Brasil, mas como grande parte do plantio direto hoje é solicitado recurso de custeio, e eu não consigo ter essa informação do Banco Central, porque o Banco Central só me informa investimentos, mas hoje nós temos aí em torno de 2 milhões de hectares a partir de 2010, mas nós temos certeza que esse valor é maior. Mas dado concreto do Banco Central, são esses dados que eu tenho aí, oficiais, vamos dizer assim, propriamente dito, da adoção dessa tecnologia. Mas hoje no Brasil tem-se a ideia aí de em torno de 32 milhões de hectares com o sistema plantio direto. Aqui eu vou falar um pouquinho, útil para não falar de todos, que ficaria muito longa a apresentação, da floresta plantada. Realmente é um setor que cresceu muito nesses últimos anos, estamos aí com uma área de 631 mil hectares. Mas a gente sabe que a área plantada hoje no Brasil tem em torno de 7 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil. É bem maior do que esse número. Então, nós temos a grande certeza que nós atingiremos o compromisso do Plano ABC em 2020 com folga. Resta-nos nós só agora, a partir da Plataforma ABC, que o doutor Assad participa e vários outros parceiros que estão aqui à mesa também, participarão dessa reunião amanhã, é fazer um esforço de todas as entidades para que a gente consiga usar todos os instrumentos disponíveis hoje, para que a gente consiga medir isso da forma mais apropriadamente possível. E aqui, o resultado disso, estamos aí com em torno de 10 milhões, desculpa, 10 milhões de hectares, vamos dizer assim, com tecnologia ABC, medidos por essa informação do Banco Central. Nós acreditamos que, no menos, isso é três vezes maior do que isso. Mas, como os dados que a gente tem são esses, então nós estamos aí com 10 milhões de hectares oriundos dessa política pública, medindo por baixo. Então, eu acredito e tenho a plena convicção que isso é um grande resultado para uma política pública. Bom, aqui também, só um dado rápido, falando do que nós já capacitamos no Brasil, entre produtores, técnicos e estudantes, em torno de 57 mil pessoas já foram capacitadas, mas a demanda é muito maior do que isso. Quer dizer, é um trabalho inicial, parece ser bastante, importante, mas nós precisamos capacitar ainda agentes bancários, técnicos projetistas para que, com isso, e sensibilizar produtores, porque ainda tem produtores que não têm a ideia do quanto isso é bom para ele, não só financeiramente, mas enquadrando esse produtor dentro das demandas ambientais hoje exigidas para o processo produtivo brasileiro. Só um dado aqui, mostrando que são tecnologias que têm um processo de sustentabilidade embutidos nela, não é de ontem, a gente tem mais de 30 anos. São práticas que poupam terra, ou seja, disponibilizam terra para outras atividades dentro da propriedade. Então, são altamente sustentáveis, vendo a diferença de um nível para o outro, só que o uso da terra continuou praticamente o mesmo, mas o nível tecnológico foi muito grande. Então, são informações que dizem que são tecnologias que poupam terra. Aqui, só mostrando, por exemplo, não são tecnologias que estão associadas a desmatamento, pelo contrário. Nós levantamos esse dado, até 2002, 2003, quando não tínhamos dados oficiais do desmatamento da Amazônia, a pecuária era associada ao desmatamento da Amazônia como a vilã. Sempre querem achar um vilão, né? A partir de 2003, vocês podem observar, o desmatamento caiu e a pecuária na região cresceu, ou seja, não tem relação direta da pecuária com o desmatamento. Quer dizer, essa pecuária é feita em área legal, né? Em área produtiva, aquela pecuária verdadeira, porque arame, capim e boi não é pecuária, às vezes é especulação imobiliária. Então, a gente precisa ficar muito atento. Pecuária tem tecnologia, tem sustentabilidade, tem processos envolvidos. Então, esse gráfico mostra nitidamente que até 2012, eu acho que até poderia se falar dessa correlação, mas de 2002 para cá está claro que não existe correlação dessa atividade com o desmatamento. Então, são práticas sustentáveis de produção. Bom, já indo para os finalmentes, vocês podem observar também que na linha laranja nós temos a intensificação, a integração, não necessariamente confinamento, que tem muita gente que acha que intensificar a pecuária brasileira é confinar. De modo algum, nós temos pasto, essa pitidão brasileira é pasto, um boi verde, e vocês podem observar que a pecuária, aos anos dos anos, vem liberando a área também. E liberou, nesses dois anos para cá, a área, por exemplo, para a evolução da soja. Não foi, a soja não invadiu áreas remanescentes de vegetação nativa, ela entrou em cima de pastagens degradadas, que é um dos grandes objetivos do Plano ABC. Nós temos aqui também, como resultado disso, para o produtor rural, saindo aí de cinco arrobas por hectare, um sistema tradicional de produção pecuária, chegando aí até 35 arrobas por hectare. Então, esses são dados atuais, são dados novos, produzidos pela Embrapa. Então, tem um potencial muito grande e tem um potencial de mitigação, de recuperação de áreas degradadas, de ambientes, de recuperação de solo, fixação de carbono e assim por diante. Bom, aqui mais um dado mostrando o aumento da produtividade para quem adota, aqui na Fazenda Santa Brígida, que é uma área experimental, que a Embrapa participa também, saltou aí de 45 sacos por hectare para 74. A mesma coisa o milho. Então, o potencial que isso tem para o produtor rural é muito grande. Aqui mostrando a questão de mais parte ambiental, o crescimento, a porcentagem de matéria orgânica no solo passou de 1,8 para 3,7. Então, tem um potencial enorme. E, por fim, só deixando essa mensagem, a minha última lâmina, mostrando que o Plano ABC tem por meta realmente aumentar a renda do produtor rural. Como co-benefício dessa política é uma política sustentável, que recupera os recursos naturais, conserva os recursos naturais e tem essa capacidade de colocar o produtor nesse cenário, nessa qualificação internacional que se pede hoje, que é a sustentabilidade dos seus sistemas. Então, coloco realmente o produtor como um gerador de serviços ecossistêmicos. E aqui o meu muito obrigado. Desculpa se eu avancei um pouquinho no tempo, mas como eu estava falando do Plano ABC como um todo, os outros colegas também falarão sobre isso, eu me detive um pouquinho mais, mas aqui os meus contatos e meu muito obrigado. Obrigado, Elvison. É que logo mais nós vamos ter aí uma série de votações em plenário, por isso que a gente tenta cumprir dentro do tempo. Mas então, para concluir a apresentação do Ministério da Agricultura, eu convido a tomar assento à mesa o João Cláudio da Silva Souza, enquanto saúdo a presença do nosso relator, o senador Jorge Viana, que já está presente na comissão. Senador Jorge, atuante e assíduo dessa comissão, consulto a V. Exª, se quiser fazer uso da palavra. Não, só queria cumprimentar os convidados, agradecendo a V. Exª e dizer que, para nós, é fundamental essa discussão. Foi uma sugestão do deputado e, hoje, presidente da comissão, Sérgio Souza. Eu fiz a proposta, o plano de trabalho e nós fizemos questão de, a primeira audiência ser para a apresentação da proposta brasileira das NDCs, ou seja, as nossas propostas de redução de emissões e, a segunda, já trabalhar também com a ideia de discutir o plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é o grande aliado que nós temos. Talvez aqui nós estamos tendo a oportunidade de ver quem faz a conexão entre a redução ou o combate à mudança climática e, ao mesmo tempo, uma produção agropecuária sustentável do século XXI. É isso que eu entendo como técnico agrícola, como engenheiro florestal. Mas, lamentavelmente, parece que isso ainda não foi entendido pelo país. Os recursos estão ficando minguados. O crédito também é muito deficiente. E nós tínhamos que dar um tratamento VIP para quem entrasse na agricultura de baixo carbono para atrair que os outros pudessem vir também. Nós estamos na fase final do CAR, Cadastro Ambiental Rural, e a consequência do CAR é que nós temos o PRA, eu fui relator, Programa de Regularização de quem tem a pendência ambiental. Nós tiramos o assunto da polícia, trouxemos para a política e agora vamos para uma boa política, mas acho que essa vinda dessa audiência aqui é muito pertinente nesse propósito. Quero cumprimentar todos que estão aqui. Nós vamos fazer um bom relatório com as exposições de vossas senhorias, vamos tornar público isso, pôr no site do Senado. Isso aqui vai ser transmitido pela TV e Rádio Senado, repetido. Então, não estão falando, nós estamos numa correria danada. Eu mesmo fiquei sem almoço hoje, mas toda terça e quarta é um pouco assim a minha vida, mas eu queria dizer que não se sintam diminuídos, ao contrário. Todo o pessoal que trabalha na mídia do Senado está aqui, isso vai ser bem divulgado, vai ser considerado também pela Casa, seja pelo presidente, seja por mim no relatório. E o que eu deixaria aqui também de uma contribuição é que, assim, do meu ponto de vista, a China hoje é um país que, de algum jeito, também tenta crescer na produção de soja e está crescendo bastante, mas o Brasil tem na produtividade, na modernização da sua agropecuária, o nosso grande fio condutor. O prejuízo que nós temos e talvez o grande concorrente no sentido contrário é a logística terrível que o Brasil tem, a greve dos caminhoneiros mostrou isso. Na hora que nós resolvemos a logística, tivermos aí transporte no modal que não seja o rodoviário, o ferroviário acontecendo, eu duvido que mesmo a China, com o poderio que tem, possa fazer frente à nossa, porque na produtividade a gente vai estar sempre na frente dele por causa do clima, do ambiente que nós temos, eu acho, por mais que eles evoluçam, nós seguimos evoluindo, mas do ponto de vista da logística nós perdemos todas para eles. Então, se nós melhorarmos também a logística, somado com um crescente investimento em pesquisa, inovação e no apoio a quem trabalha, quem produz, quem cria, quem planta, eu não tenho dúvida que o Brasil vai seguir ajudando a combater a fome no mundo e esse segmento vai seguir sendo a grande base da economia brasileira por muitas décadas. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Excelência, Senador Jorge Viana. De fato, nós temos muitos desafios aí pela frente e a logística é hoje o maior indutor de custo de produção no nosso país. Eu passo, então, a palavra ao João Cláudio da Silva, que também fala pelo Ministério da Agricultura. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu trabalho no Departamento de Crédito e Estudos Econômicos da Secretaria de Política Agrícola, que é onde se coordena o programa ABC. O programa ABC é a linha de crédito do programa ABC. E meu objetivo aqui é mostrar um desempenho histórico do programa como linha de crédito. Então, esse primeiro slide, ele retrata justamente, no decorrer das safras, o número de contratos, ou seja, quantos produtores acessaram a linha de crédito. O programa começou em 17 de agosto de 2010, ele foi instituído pela Resolução 3896 do Conselho Monetário Nacional. Então, ele já começou um pouco depois do início da safra, cuja vigência se dá a partir de 1º de julho de cada ano. Então, devido aos percalços e aos ônus dos pioneiros e do início de todo o programa novo para internalizar dentro dos agentes financeiros, então teve uma baixa contratação, inclusive pela falta de conhecimento dos próprios demandantes do crédito. Então, na safra 1011 nós tivemos 31 contratos e foi numa crescente. Hoje nós totalizamos com os números até maio em torno de 52 mil contratos financiados com o programa ABC. Essa lâmina, ela mostra um pouco do comportamento, também no decorrer dos anos de vigência do programa ABC, ou seja, desde a safra 1011, o comportamento das taxas de juros versus os valores aplicados. Então, o programa ABC, ele começou com taxas de 5,5% nas duas primeiras safras, 1011, depois essa linha verde, né? Essa linha verde, a taxa, a linha azul, são os volumes aplicados. A gente pode notar uma correlação bastante significativa entre quanto maior, que significa aqui, quanto maior a taxa de juros, a gente pode perceber que houve também uma maior contratação, um maior volume de contratos no programa ABC. Valor programado versus valor aplicado no decorrer das safras, né? E aí existe um gap, ou seja, essa linha é o total programado e as barras são os totais aplicados. O gap, ele mostra, ele significa que há um descompasso entre a oferta e a demanda, ou entre a oferta e a contratação. Ou seja, a oferta está sendo, no decorrer da safra, sempre maior do que a contratação. O plano ABC, se você somar aquela linha, a linha desse gráfico, ele vai perfazer um total de 26,8 bilhões de reais oferecidos aos produtores rurais e uma contratação de 14,8 bilhões de reais. Ou seja, 55, aproximadamente 55% dos recursos programados, eles foram aplicados. As razões, a gente pode aqui realizar um painel, um seminário, uma audiência só para isso, para tentar explicar ou evidenciar o porquê desse descompasso entre a oferta de recursos e a aplicação de recursos, que são inúmeras as teses existentes hoje. Aí, esse slide, então, ele mostra um pouco do que eu já falei anteriormente, só que em termos percentuais, no primeiro ano da safra, apenas 0,2% dos recursos programados foram aplicados, vira uma crescente, com um ótimo na safra 12 e 13, com 84% dos recursos que foram programados, eles foram aplicados. E, assim, mostra que teve um comportamento médio na faixa de 60% dos recursos aplicados, em relação aos recursos programados. Essas informações, elas foram captadas a partir de 2013, que é quando o sistema do Banco Central, ele dá, ele disponibiliza essas informações, deixa abertas as informações na internet. Ou seja, dentro do programa ABC, quais foram as finalidades? A partir de janeiro de 2003, até o último levantamento, que se deu em maio de 2018, para as diversas finalidades do programa. Então, eles citam lá uma finalidade que é sem subprograma, que eu não sei explicar o que cabe, o que entra aí dentro como finalidade, como financiamento, mas tirando esse sem subprograma que é o maior, 7 bilhões de reais já foram aplicados, a partir de janeiro de 2013, você tem aí recuperação de pastais em primeiro lugar, plantio direto em segundo lugar, depois integração, lavoura, pecuária, floresta, sistemas agroflorestais, o plantio de florestas comerciais. Uma outra vertente ou dimensão do programa ABC são os recursos aplicados dentro das finalidades do programa ABC, pelos fundos constitucionais de financiamento, o FNE, FNO e FCO. Eles também têm itens financiáveis e linhas de financiamento que financiam as mesmas coisas que o programa ABC financia, adequação e regularização ambiental, principalmente a adequação e regularização em relação às áreas de preservação permanente e às áreas de reserva legal, tratamento de dejetos, sistemas orgânicos, fixação biológica de nitrogênio e bioma Amazônia. Em termos percentuais, 63% corresponde, de acordo com o SICOR, que é o sistema do Banco Central, aquelas finalidades sem ligação com subprograma algum, depois 20% recuperação de pastais, 12% plantio direto e depois vem as outras finalidades, como integração, lavoura, pecuária, floresta, sistemas agroflorestais e plantio de florestas. Então, isso daí, já com essa lâmina, eu finalizo, apresentando justamente esse desempenho histórico do programa ABC, da linha de crédito. Muito obrigado. Muito obrigado a vossa senhoria João Cláudio da Silva Sousa, Coordenador-Geral de Crédito Rural da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na sequência, passo a palavra ao senhor Eduardo Assade, pesquisador da Embrapa. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Sérgio Sousa, pelo convite. Também agradecer aqui as palavras do senador Jorge Viana. Nós já havíamos encontrado em outras audiências públicas que a gente falou sobre mudanças climáticas e é bem interessante a gente conversar um pouco sobre a agricultura BC hoje, porque quando foi criado em 2009 para Copenhagen, não existia agricultura em Copenhagen. Era zero, a linha era zero. E faltando dois meses para Copenhagen, a gente foi convocado pela então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e capitaneado pela depois-ministra Tereza Campello, que foi uma das principais responsáveis pela criação da Fundação ABC, junto com os colegas da Agricultura BC, junto com os colegas do Ministério da Agricultura e confiando muito em tudo que a Embrapa apresentou e o apoio irrestrito do ministro Reino de Stéfano, a gente conseguiu então botar a agricultura em Copenhagen. E logo depois conseguiu-se criar o programa BC, que começou a funcionar numa velocidade que não era que a gente queria, mas começou a funcionar. Ou seja, abrir a porta nós botamos o pé e não deixamos mais a porta fechar. Fomos criticados por muita gente, todos nós que estamos aqui defendendo a agricultura BC, isso é o maior chute que eu já ouvi na minha vida. Ora, chute de 10 milhões de hectares, com 15 bilhões de reais aplicados, com incremento em intensificação produtiva. Quem está falando isso é de uma irresponsabilidade enorme, sem ver o progresso que o país está fazendo com isso. O segundo ponto foi a inversão também que aconteceu na Amazônia. E o terceiro ponto importantíssimo do ABC é que funcionou exatamente o papel que o governo tem que ter, indutor de coisas boas e não promover a manutenção de coisas ruins. A ideia era essa, era melhorar o que está ruim e avançar naquilo para que a gente tivesse uma agricultura sustentável. Deu certo, deu certo. Eu acho que hoje é reconhecido mundialmente, a gente roda mundo mostrando a agricultura BC por aí, não acreditam que isso existe, os países não acreditam que esse negócio existe. E a gente mostra, então, os benefícios de três maneiras. O benefício de renda, o benefício de produtividade e produção e o benefício de limpeza da atmosfera com redução do lugar de efeito estufa. Isso é uma coisa inédita, isso não existe. Só o Brasil, como o senhor disse, tem isso pelas suas três safras e pela sua condição de produção, que a gente tem que aproveitar ao máximo o que nós temos. Então, nessa audiência, o Elfson falou muita coisa, que eu vou falar, algumas coisas até vão me ajudar, porque eu vou passar mais rápido. Então, o que tem ali é aquele valor, aquele peso da agropecuária nas emissões mundiais, quer dizer, no Brasil não é muito diferente, o nosso peso é esse mesmo. Essas emissões foram aumentando porque os outros setores conseguiram reduzir as suas emissões por conta de avanço tecnológico, principalmente transportes, construção civil e outros setores, e aí a agricultura aparece com as suas emissões. Basicamente, são dois grandes, três grandes fatores importantes, a fermentação entérica do boi, os combustíveis, os fertilizantes sintéticos e a mudança de uso de solo. Basicamente, isso que provoca essas alterações todas. As metas do setor agropecuário foram ditas aqui, nós temos que reduzir essas emissões por contenção do desmatamento. Nós estamos passando agora por um processo complicado, porque nós tivemos a melhor política de redução de emissões do mundo, que foi a redução do desmatamento da Amazônia entre 2005 e 2015, 2016, e nós estamos tendo hoje um aumento desse desmatamento. Pequeno, mas está acontecendo. E isso não pode acontecer, porque nós temos leis que evitam que isso aconteça. Nós temos um Código Florestal e nós temos que combater essa coisa, porque senão o esforço enorme que os governos fizeram para essa redução de desmatamento sair de 25 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano, a gente pode perder por uma questão de orçamento e fiscalização. Os números foram colocados aí. Deputado, eu vou me permitir fazer uma pequena correção no número que o senhor falou, que o Brasil tem 15 milhões de hectares de pastos degradados. Não são 15 milhões de hectares, são 48 milhões de pastos degradados. A meta é 15. A meta é 15. Nós levamos anos, pesquisa é um negócio interessante, porque os números vão surgindo e aí aparecem números exorbitantes. Aí agora, depois de alguns anos, esses números começaram a convergir e nós estamos chegando mais ou menos a 172 milhões de hectares hectares de pastos no Brasil, com 48 milhões de pastos degradados. E uma ressalva, 120 milhões de hectares de pastos bons. Esses pastos bons têm uma capacidade de fixação de carbono muito grande e que é compatível com a neutralização da emissão de metano do boi. O inventário de gás de efeito estufa, ele só leva em consideração a emissão, ele não leva em consideração a remoção. Então, agora nós estamos tentando colocar, junto com o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, o balanço. E é aí que se destaca a agricultura ABC. É no balanço. Então, nessa situação, só nessa situação, se nós conseguimos mostrar, e já conseguimos cientificamente, nós já mostramos. O Brasil adotar isso e os órgãos internacionais concordarem, nós já atingimos a meta. Só com a redução da fermentação etérica da pecuária brasileira. Sai de 400 milhões de toneladas de CO2 equivalente para 200 milhões. E a nossa meta de agricultura, dentro daquele conjunto todo, está em torno de 300, 300, 250, 300 milhões de toneladas de CO2. Então, nós temos que começar a buscar e valorizar aquilo que nós temos de bom e que é cientificamente comprovado nessa nossa situação. Então, hoje é uma briga científica, porque nós estamos avançando nessa linha. Nos hectares de floresta, nós temos aí, vamos recuperar 12 milhões de hectares de floresta. Tem dois caminhos. O primeiro caminho é a área de preservação permanente, principalmente as APPs hídricas e as áreas de reserva legal. A discussão de área de reserva legal ainda é um pouco confusa, ainda traz uma certa insegurança na compensação, como é que essa coisa vai ser feita. Mas as APPs não, são obrigatórias. Tem que ser feito. E o programa ABC, ele tem uma linha de financiamento que permite que você use recursos para fazer essa recuperação. É um dos poucos programas hoje que tem lá no Brasil. É um dos poucos programas hoje que permite que você use o dinheiro que está lá para você fazer a preservação, independente do PROVEG e do PLANAVEG que acabaram de ser criados. Parece que foi incluído pela primeira vez no plano safra deste ano. Não, já estava incluído. O Conselho Monetário já havia aprovado. Só que as pessoas... Aquele negócio, deixa lá. Mas agora está todo mundo falando, olha, nós temos que fazer isso. E o que é que nós temos que fazer? Eu concordo, concordo, sempre concordei com o Elfson e com o João Cláudio. É preciso dobrar o valor colocado, ou triplicar o valor colocado no crédito e no custeio da agricultura BC, porque nós temos 12 milhões de hectares de floresta para recuperar. Não é só pasto, não é só ILPF, só. Não é ILPF, pasto, nem fixação biológica, mas principalmente os 12 milhões de hectares. Por que defender isso? Porque se nós conseguimos recuperar esses 12 milhões de APP hídrica, a gente triplica ou quadriplica a quantidade de carbono fixado. E aí nós vamos ter moeda de troca para pôr na mesa, que é o que a China está fazendo hoje. A China está reflorestando muito, muito, reduzindo termoelétrica e reflorestando muito, para poder mostrar que os produtos são limpos e podem ter certificação. E o Brasil está com esse negócio na mão e nós já temos condição de fazer isso. Então, é uma ideia, não é uma ideia, isso é uma lei, isso é um compromisso. Tem lei e um compromisso. Então, nós podemos avançar nessa linha. Nós estamos defendendo hoje, por conta da obrigatoriedade legal, de tentar recuperar as APPs hídricas, porque isso a gente conseguiu mapear com muita clareza. Então, nós temos aí os passivos ambientais no âmbito dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Então, 10 milhões de hectares. Então, dos 12 milhões de hectares que nós temos que revegetar, a gente sabe onde estão 10. E aqui vem um exemplo. Por exemplo, município de Querência, aquela área amarela é a área que está desmatada e com produção agrícola, com produção e está tudo certinho, não tem nenhum problema aí. Aqui está a rede hidrológica do município. E onde aparecem os pontinhos vermelhos, são aqueles pontos que têm passivo ambiental. Então, a gente tem... O ponto forestal determinou isso. Então, nós temos nome, endereço, telefone e CPF. Que necessariamente já está como área abandonada. Não poderá estar sendo como área utilizada. Não pode ser cultivada. Eu não classificaria de área abandonada. A área abandonada estaria na Amazônia, nos remanescentes que estão lá. Aqui são passivos, são APPs, áreas de beira de rio que foram desmatadas. Tem que ser revegetadas. Revegetadas, mas ele já não pode mais ser utilizado para a produção. Não, aí não. Pelo código, não. Já há cinco anos. Então, já pode estar tendo uma regeneração natural. Pode ter. Sete técnicas de recuperação. Nós já temos disponíveis hoje, para esses agricultores, sete técnicas de recuperação, sendo que a mais fácil é cerca e deixa que volta. Leva cinco, seis anos e volta. Outra com muda, outra com muvuca, outra com... Já tem um programa, inclusive, recomendo, se vocês quiserem avançar um pouco nisso, chama Web Ambiente. Se for em área de plantio, não precisa nem cercar. Não. Se for só em área de pastagem. Há uma técnica que o pessoal em São Paulo está fazendo, da cana de açúcar, muito interessante. Eu comentava comigo. Eles somente recuaram o plantio em 30 metros. O plantio de beira de rio, eles recuaram em 30 metros. E aí, a vegetação está voltando. Isso é uma forma também de recuperação. Então, nós estamos caminhando... Agora, vejam a situação, como é que ela é. Esse município aí tem uma situação que é relativamente favorável. Se a gente avança aqui para Luiz Eduardo Magalhães, as linhas em vermelho são as linhas com alto passivo ambiental. Se não revegetar, vai ter problema de água. E um outro, a Brasília está com problema de abastecimento. Depois de um ano, parou de ter o racionamento. Olha como é que está o município de Unaí, nosso vizinho. Isso é Unaí, do lado de Brasília. Então, a gente poderia, com esses dados na mão, não só dizer onde... Qual é o tamanho desse bicho, como começar a revegetar e dar prioridade. Quais são aqueles municípios onde o ABC deveria prioritariamente financiar essas revegetações para esses 12 milhões de hectares. O serviço ambiental que nós estamos prestando para o Brasil, a mobilização de carbono no solo e o ganho que nós vamos ter em termos ambientais são enormes, são enormes. E aí a gente pode começar a quantificar isso com mais eficiência. Bom, avançando um pouco, só uma questão aqui. Se a gente fizer aquilo ali, só com essas informações que a gente tem em mais de 4 mil municípios nos biomas Cerrado e Mata Atlântica, a gente atende 83% dos 12 milhões que foram compromissados em Paris. Então, nós temos tudo na mão para fazer isso. Não tem sentido não fazer. E é preciso, obviamente, superar todas as dificuldades de transferência de tecnologia, conhecimento, recurso, treinamento, para poder avançar lá. No caso da integração lavoura-pecuária, o Elvson já falou bem sobre o assunto, falou muito bem. Então, nós temos essa situação aí, tem co-benefícios que são extraordinários. O boi, que fica nessa sombra aí, por conta de questão de ambiência animal, ele ganha 300 gramas por dia no período seco. Antes ele perdia 300 gramas por dia, agora ganha 300 gramas por dia. O leite, você tem um aumento de quase 3% na produção de leite, sem falar na fixação de carbono que ocorre por conta do pasto associado com a árvore. E muito óbvio, né? Porque ele há uma perda de energia para compensar o calor. O calor não precisa ter, então ele ganha peso. Deputado, nós... Eu estou muito tranquilo para falar. Um lugar muito quente. E lá em cima, a gente já sabia que no Paraná, São Paulo, Minas, essa coisa ia acontecer, já tinha... Eu quero saber se, na pior condição de estresse extremo, se nós vamos ter esse negócio. Fizemos os experimentos e chegamos a essa conclusão. Quer dizer, outra tecnologia bem interessante. Bom, aí vem a intensificação com sustentabilidade, o número que o Elvson falou. Esse número veio, então, de um levantamento de campo. Aí é que começa um pouco... Não é que começa. O Brasil tem um problema com dados. Esse é um problema sério, né? Porque o nosso último censo é de 2006, nós estamos trabalhando indiretamente, esperando o censo que vai sair agora, que a gente espera que nos ajude, mas aí nós vamos para o campo. E, ao ir para o campo, vocês estão vendo a inflexão ali daquela curva. Por que isso? A agricultura BC começou em 2010. De 2005 para 2010, não tinha agricultura BC. Então, a gente começou, então, a buscar para trás o que tinha isso. Já tinha recuperação de pastos e tinha, principalmente, sistemas agroflorestais, que completam, então, esses 11 milhões e meio de hectares que foram colocados aqui. Então, nós já atingimos uma parte dessa meta em pastagem. Ainda está um pouco longe, mas nós já atingimos essa meta, principalmente em termos de LP e LPF. Eduardo, só para fazer uma referência. Eu estou vendo ali nas suas fontes, eu vejo ali a Cocamar. Isso. Cocamar faz um trabalho fantástico no noroeste do Paraná. Até era uma das pessoas que eu gostaria de trazer aqui um dia desse, para falar, de fato, o que eles fazem lá. O tamanho da produtividade que era e o quanto é hoje, numa região extremamente quente, de solo de fácil erosão, que é o arenito. E hoje transformou aquela região. Então, parabéns aí a Cocamar, que tem difundido lá na ponta essa tecnologia. Qual foi o arranjo que nós... Por que eles estão aparecendo aí, Cocamar, Singenta? Porque nós fizemos um arranjo, junto com o Ministério, de criar essa plataforma ABC, que é coordenada pelo Ministério da Cultura. Eu tenho, junto ao Elvis, eu tenho o prazer de dizer aos senhores que amanhã a gente começa a funcionar. Amanhã, depois de muitos anos de luta, nós conseguimos montar isso. Ele tem dois braços, um braço privado e um braço público. Então, nós estamos juntando, buscando, fazendo as famosas parcerias público-privadas, e esse povo acredita nisso, assim como nós acreditamos. E está dando certo. Nós estamos chegando facilmente aos 100 sacos por hectare por safra, considerando as safras contínuas, e uma média de 7 ou 8 arrobas por hectare, juntando grão e pasto. Mas é muito mais do que isso. Isso é um valor médio. A gente pode chegar a muito mais do que isso com os dados que nós temos. Aqui são alguns números que a gente já levantou. Por exemplo, no caso da pastagem do ILPF, nós já estamos aí com esses números, e removendo, e mostrando como removeu, 22 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Aqui é o caso, esse cálculo a gente fez recentemente, é muito recente. É a evolução, primeiro tinha o número geral, da redução de nitrogênio, principalmente na soja. Depois nós começamos a qualificar isso por nível de produtividade, 1.000 quilos, 2.000 quilos, 3.000 quilos, 4.000 quilos. A evolução disso entre 2010 e 2016, e nós já chegamos a evitar a aplicação de 2.652.000 toneladas de nitrogênio, o que equivale, em termos de CO2 equivalente, o que é equivalente a 17 milhões de toneladas por ano. Então, dentro daqueles 200 e poucos milhões, além do boi, 17 milhões de toneladas de nitrogênio, mais 30 e poucos milhões de toneladas, que vem pelos 22 milhões de toneladas do ILPF, eu não tenho dúvida que nós vamos atingir essa meta. Nós vamos, porque nós estamos chegando muito perto dela. E tem aqui uma informação adicional, a Embrapa acabou de lançar, depois de anos de pesquisa, ela lançou a fixação biológica de nitrogênio para gramíneas, o que entra aí, pasto, milho. Então, esse número vai crescer muito. A estimativa que nós temos é que em cinco anos esse número dobre, por conta de redução de uso de fertilizantes nitrogenados. O Brasil vai emitir menos. Aqui é um outro número também, porque está todo mundo buscando números e vendo a coerência entre esses números, que é um número que não é que compete com os nossos, nem do Ministério, mas é uma tese de doutorado da Universidade da Exalc, que entre 2013 e 2016 chegou a 6 milhões de hectares já adotados pela Agricultura BC. O que é muito coerente com aquela tabela que eu mostrei para vocês, aquela tabela que tem aquela parte verde, que ali, se você pegar de 2010 para cá, vai dar em torno de 6, 7 milhões. O Elson falou em 7 milhões. Esse rapaz aí, nessa tese, chegou a 6 milhões. Puxa, mas então não está dando certo? Claro, que bom que nós estamos chegando a números próximos, porque esses números eram diametralmente opostos. Um falava em 2 milhões, o outro falava em 10, o outro falava em 25. Aí já estamos chegando. Ó, cheguei em 7 milhões. Ó, cheguei em 6 milhões. A gente espera que, com o sistema de monitoramento que nós já criamos e que já está em vias de entrar em funcionamento, isso seja resolvido. Então, avançando aqui, já foi falado. As ferramentas de monitoramento disponíveis, nós temos três ferramentas de monitoramento disponíveis, que são as ferramentas que a gente espera que resolvam esses problemas para a gente quantificar melhor esse CO2 e as áreas plantadas. Uma chama Agrotag, é um sistema que já está em aplicativo, sistema para identificação de uso e cobertura da terra para quantificar esses sistemas associados, foi feito para a agricultura BC, ele tem a escala de propriedade rural regional e nacional, ele faz a ligação direta com o WebGIS, você tem o mapeamento completo disso, de todas as propriedades. E uma notícia interessante, todo o CAR já está aí dentro. Então, a gente já consegue puxar a propriedade e o CAR e já sabe dizer como é, junta isso com aquele passivo ambiental, você já tem o CAR, o passivo ambiental e qual é o tipo de informação que você vai usar. Então, esse ambiente está aí, está pronto, estamos desenvolvendo a história da reserva legal. Ainda temos dúvidas, eu acho que o Brasil inteiro ainda tem dúvida de como é que vai fazer claramente a história da recuperação da reserva legal com o uso econômico e o uso não econômico. E aí surge agora, por determinação do Superior Tribunal Federal, uma tal de similaridade ecológica. E nós estamos quebrando a cabeça para saber o que é isso, porque nós juntamos os melhores especialistas do Brasil sobre isso e foi feita a pergunta, o que é similaridade ecológica? Então, a gente não sabe responder ainda, mas acalmem-se que nós vamos chegar lá, uma hora nós chegamos lá. Avançando um pouco, você tem o SATVEG, o SATVEG é um sistema de posicionamento, geoposicionamento. Aqui você tem, por exemplo, a identificação de uma pastagem em uma propriedade do ano 2000 até o ano 2016. É uma informação a cada 15 dias. Se aquela curvinha verde ali, que aqui ela é corrigida, se ela diminui, significa que o pasto não está tão vigoroso quanto deveria estar. E aí vem a primeira proposta de modificação do programa BC, que é prever nos sistemas financiados que o custeio, principalmente de adubo, seja contínuo e não uma vez só. Isso foi um erro que a gente cometeu no início. Tem que ser contínuo, porque aí essa curva sobe e aí o seu pasto está removendo o carbono. Aqui é a civicultura. Quando tem aquele vale ali, significa que houve corte. Onde houve corte de eucalipto, você sabe verificar. E aqui nós temos a agricultura anual, safra, safrinha, safra, safrinha. Você consegue ver tudo isso com clareza. O que é que nos falta? A latitude e longitude do empreendimento. O Ministério da Agricultura está fazendo um esforço enorme em conseguir, para os 52 mil contratos que foram mostrados aqui, a latitude e longitude. Porque aí a gente posiciona o empreendimento, vamos saber como é que ele se comportou e a gente consegue calcular quanto de CO2 ele retirou. Mas sem a latitude e longitude é difícil. Então, seria até um pedido que eu faria para a comissão que nos ajude nessa coisa, que não me interessa saber o nome de quem fez o empreendimento. Eu quero saber que, ó, aqui foi plantio direto, nessa latitude, tantos hectares. A gente posiciona aqui e a gente descobre quanto é que foi sequestrado de carbono. Aqui vem, então, um outro fator importante, que é o desmatamento. Vocês têm uma área não desmatada, no início até o ano 2005, depois desmatou e vem a revegetação e a pastagem depois. Então, o perfil temporal desse sistema é muito simples. Você tem a floresta, você desmata, põe pasto, você põe soja e você consegue ver o tipo de curva que você tem ali. Aquela curva que a gente chama de assinatura espectral e a gente identifica esses elementos todos com facilidade. Dificuldade hoje que ainda existe tecnicamente. Integração, lavoura, pecuária, floresta. Nós ainda temos uma certa dificuldade de identificar isso, mas está bem a caminho e está quase resolvido. E aqui, Carolina, por favor, você pode ativar lá. Aqui tem um sistema de cálculo do Green, que a gente chama Greenhouse Gas, o GHG Protocolo, onde você consegue, em uma determinada propriedade, você consegue calcular... Olha, funcionou? Agora não funciona? Tenta de novo. Estava aí, hein? Bom, então, resumindo, isso aí é uma planilha que nós estamos colocando em aplicativo até o final deste mês, ela está em aplicativo, onde eu sei todas as técnicas que foram usadas naquele empreendimento, seja plantio indireto, seja integração, lavoura, pecuária, seja reflorestamento, e eu consigo dar para vocês o balanço do gás de efeito estufa daquele empreendimento no final de cada ano. Então, para cada empreendimento, no final de cada ano, nós vamos ter esse resultado. E a demanda do Ministério, que é super legítima, e aí a gente tem que ver como é que vai resolver, é, tem 52 mil contratos. Nós temos que calcular esse CO2 para esses 52 mil contratos. Nós temos todas as ferramentas para fazê-lo. Vamos tentar viabilizar, porque aí, deputado, no final de seis meses ou menos, a gente entrega para o senhor um valor exato de, oficialmente, quanto foi que o Brasil evitou de emitir e quanto que ele sequestrou de carbono. Preciso discutir isso na próxima cópia. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Assade. Isso sem falar naquilo que é feito pelo produtor, sem buscar recursos para isso, sem utilizar o ABC, como foi dito aqui pelo Elvison anteriormente. Passo agora a palavra ao senhor Ângelo Costa Gurgel, coordenador do Observatório ABC. Senhor Ângelo, com a palavra. Bom, deputado Sérgio Souza, muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho lá na FGV, sobre esse tema. Eduardo, você está com o passador? Eu vou explicar para os senhores, bem rapidinho, o que é o Observatório ABC, qual é o papel dele nessa discussão. E aí vou mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito de medir os impactos, potenciais impactos do ABC, como também os desafios de implementação e os potenciais de ser implementado corretamente, onde a gente chega. O Observatório ABC é uma iniciativa que desenvolve estudos, pesquisas, debates, eventos, discussões sobre essa agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil. A nossa intenção lá na GV é tentar entender o que está acontecendo, achar quais são os potenciais casos de sucesso para dar escala, quais são os desafios e os problemas e dar soluções para isso. Para isso, a gente trabalha junto da Embrapa, trabalha bem perto do Ministério e junta uma rede de pessoas e de instituições interessadas na agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil. Ele é coordenado pelo GV Agro, é o Centro de Estudos em Agronegócio, onde eu trabalho. O coordenador do centro é o ex-ministro da Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues. E a gente tem uma parceria com o Centro de Sustentabilidade da FGV. A gente tem feito, desde 2013, uma série de estudos, ações, informações sobre o tema da agricultura de baixa emissão de carbono, que se traduzem hoje num site que talvez seja o site mais consultado sobre informações do ABC, que não sejam públicas. A gente produziu 13 estudos técnicos científicos de lá para cá, entregamos dois documentos de propostas, um aos candidatos à presidência na última eleição e um ao governo, a cinco ministros de Estado sobre revisão do Plano ABC e organizamos mais de 15 eventos nesse tempo todo sobre desafios do Plano ABC. A gente tem a participação em diversas iniciativas, inclusive nós estamos no comitê gestor da plataforma de mensuração dos gases de efeito estufa, que vai ter sua reunião amanhã. E a gente está envolvido na coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, Fórum Brasileiro de Mudança Climática, Grupo Gestor do ABC do Estado de São Paulo e outras iniciativas. Esse é o nosso site. Aqui é só a carinha de um dos documentos que a gente produziu com a participação de vários atores da sociedade civil e do setor privado, mostrados à direita. Entregamos para cinco ministros de Estado. E esses aqui são dois dos trabalhos técnicos científicos, o à esquerda aqui, coordenado pelo professor Eduardo Assad, que também trabalha no nosso mestrado profissional em agronegócio lá da GV. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente descobriu até hoje sobre o ABC em termos de potencial, olhando de quem não é governo, olhando de quem está na academia para tentar entender quais são os impactos de uma política pública. A partir daí eu vou mostrar quais são os desafios. A gente tentou responder a seguinte pergunta. Quanto custa atingir as metas do plano ABC para a sociedade brasileira como um todo, considerando todos os efeitos diretos e indiretos de se intensificar a agropecuária de forma sustentável? Considerando que vai haver mais produção de alimentos, que preço de alimentos vai mudar, que vai mudar a exportação, que vai mudar o balanço entre os setores em termos de competitividade e quais são os potenciais impactos ambientais medidos em emissões. Então, a gente quis avaliar esses custos econômicos e impactos ambientais de adotar duas das metas do plano ABC. Recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e expandir a LPF em 4 milhões de hectares. Das seis grandes metas do ABC, essas são apenas duas, mas são duas que estão sendo muito visadas hoje. Como é que a gente fez isso? A gente usa métodos matemáticos e econômicos para tentar estimar quais são os potenciais impactos dessa brincadeira. Eu tinha cinco slides mostrando os resultados, vou mostrar só em um em texto. Acho que fica mais fácil. Qual foi o impacto econômico que a gente descobriu do plano ABC? Da gente cumprir a meta do plano ABC até 2020. Dependendo da forma como o recurso é captado ou é emprestado para os agricultores para adotar essas metas, a gente tem um ganho ou uma perda por habitante no Brasil de cerca de cada um desembolsar R$ 3,70 em um ano para fazer cumprir a meta ou até receber, na verdade, R$ 41 a mais em termos de consumo, se a forma como esse recurso for aplicado for a forma mais eficiente possível. Mesmo que a gente tivesse esse custo negativo, R$ 3,70 por habitante brasileiro para fazer essa política de 15 milhões de hectares de pastagens recuperados, me parece um custo muito baixo, comparado com outras políticas que a gente já fez mensuração de impactos econômicos antes. De qualquer forma, esse é o impacto econômico que deixa a gente bastante confortável da adicionalidade econômica do plano. Então, se você intensifica a pecuária brasileira, você gera mais a pecuária e a produção de culturas e florestas, você aumenta a produção desses bens na economia, você cai o preço desses bens, você exporta mais esses bens e isso gera um impacto positivo em termos de impactos diretos e indiretos. Em termos de resultados ambientais, os resultados são excelentes. Na média, a gente conseguiu chegar a um resultado, por simulação econômica, de que cada um hectare de pastagem recuperada não fica como um hectare de pastagem recuperada. Cerca de 30% a 33% desse hectare, 0,33%, vira área que você pode aposentar para cumprir com o Código Florestal, ou você pode colocar outras culturas em cima, ou você pode colocar floresta plantada lá. Por que isso acontece? Porque intensificar um hectare de pastagem degradada é produzir muito mais boi por hectare e a gente não tem toda essa demanda de carne para tudo isso de boi. Então, a área acaba sendo utilizada para outro fim. A gente viu que o balanço de emissões da agropecuária, se a gente, de um ano para o outro, conseguisse cumprir a meta de 15 milhões de hectares de pastagens recuperadas, a gente cumpria, em um ano, 37% da meta de todo o plano ABC, que é para ser cumprido em 10 anos. Então, se a gente, em um ano só, fez essa transformação e esperasse mais dois anos, como o carbono acumula no solo, em três anos a gente teria cumprido a meta de 10 anos do plano ABC. E toda a área de vegetação natural que pode ser revegetada, porque não se precisa mais de tanta área quando se intensifica a pecuária, levaria a gente a um acúmulo de 2,3 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes na massa vegetal. Isso é muito mais do que as emissões brasileiras anuais. Então, o potencial econômico e o potencial ambiental parece ser formidável do plano ABC. Aí vem a questão dos desafios. Como é que está indo o plano ABC? O nosso olhar de academia, olhando para o plano, fazendo entrevistas com produtores, investigando com dados secundários, conversando com o pessoal do Ministério, conversando com produtores rurais, é o seguinte. Esse gráfico traduz muito bem os desafios gerais do plano ABC. O programa, que é a linha de crédito, tem sido aproximadamente, hoje, cerca de 1% de todo o plano agrícola brasileiro, de todo o crédito rural dado para a agricultura brasileira. Quando a gente fala que apenas 1% desse crédito é dedicado à agricultura de baixa emissão de carbono, todo mundo fala, nossa, mas isso é muito pouco. Tinha que ser muito mais. Alguns grupos advogam que deveria ser 100% do crédito ABC. Mas, apesar de ser apenas 1% do crédito disponibilizado para o ABC, esse dinheiro não é todo tomado pelo agricultor. Então, a gente tem uma série de desafios que estão associados a um baixo volume de crédito dado para isso, e nem assim esse volume de crédito é todo tomado. Aí vem essa pergunta, mas por que esse volume não é todo tomado? Acho que os outros palestrantes já mostraram um pouco das dificuldades. Por que isso não é totalmente tomado? Parte disso tem a ver com os esforços de você convencer o agricultor a adotar essa técnica, a taxa de juros elevada e por aí vai. Está certo? Se a gente vai perguntar para os produtores o que eles acham, isso aqui é um resultado da rede de fomento, e ele bate muito com os resultados que a gente fez de estudos de caso lá do Observatório ABC, quase todos os estados colocaram entre as três primeiras dificuldades para se tomar o ABC, por parte do agropecuarista, é a falta de conhecimento, ou a incerteza se o investimento que ele vai fazer na transformação da produção dele vai retornar. Isso é simplesmente falta de conhecer o que é o ABC. A Embrapa já está cansada de ver que o ABC dá resultado, traz retorno para o agropecuarista, mas falta, por parte do produtor, o conhecimento disso. Se a gente adiciona outros elementos que nós temos estudados, não só o agricultor desconhece o plano a fundo. O setor privado, financeiro e público financeiro que empresta o dinheiro para o agricultor, o operador do crédito, ele tem receio, ele conhece menos sobre essa linha de crédito. É uma linha de crédito muito mais holística, de um sistema produtivo e não de uma finalidade de investimento. Então, isso torna o crédito muito menos palatável para o agente financeiro emprestá-lo. Ele geralmente foge dele. E a gente tem vários casos anedóticos de que o setor financeiro fica com medo de emprestar e oferece outra linha de crédito para o produtor rural. E outro desafio é que os próprios técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, engenheiras florestais ou tecnistas, também desconhecem os benefícios e os potenciais desse tipo de agricultura. Com tudo isso, a gente consegue perceber o seguinte. Um estudo da GV, a gente tentou projetar o que seria as emissões brasileiras sem nenhuma política climática. Qual seria a meta brasileira levada para Paris até 2030? Seria de reduzir aquela projeção para um nível bem mais baixo. Se nós implementarmos no modelo econômico todas as ações que nós propusemos na nossa NDC, incluindo o programa ABC, fontes renováveis de energia aumentando na sua participação, fim do desmatamento, a gente vai perceber que fica um gap em que a gente não consegue atingir a meta da NDC de Paris. A gente não consegue atingir a meta porque a gente não consegue mensurar ainda os benefícios ambientais da agricultura de baixa emissão de carbono. Quando esse modelo foi construído, a gente não tinha informação disponível, pública, do inventário brasileiro de quanto que as pastagens conseguem remover de emissões de CO2. Então, esse número não aparece ali, apesar da agricultura ABC estar ali dentro. Quando a gente coloca um número fictício para a redução de emissões da recuperação de passagem do ILPF, a gente cai para baixo da meta brasileira e consegue atingir a meta com tranquilidade. Então, aqui, esse é um outro desafio, além da falta de informação, a gente tem esse desafio aqui que é do monitoramento. Eu vou falar dos dois agora com mais cuidado, elencando tudo que a gente já fez de trabalho lá na FGV, no observatório. Essas são, talvez, os maiores desafios para a agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil deslanchar de vez. Eu vou agrupar esses três primeiros aqui com uma questão informacional, tanto por parte do produtor, da extensão rural, quanto do pessoal do banco. A falta de monitoramento, que é um problema que está perto de ser resolvido. O Eduardo Assad mostrou para a gente aqui tudo o que está sendo feito nessa direção. O Observatório ABC pretende contribuir na arquitetura desse sistema de monitoramento. A questão de governança, eu vou dar um exemplo só sobre como é que o problema de governança tem limitado a expansão do ABC. E o baixo envolvimento do setor privado, para mim, na verdade, isso aqui é a solução. A gente tem que conseguir fazer muito mais parceria público-privada para colocar o setor privado envolvido no monitoramento, na divulgação do plano, na adoção do plano. Eu acho que, talvez, esse gráfico traduz tudo isso de uma forma bem simples. Esse aqui é o plantio direto no Brasil. O plantio direto no Brasil começou lá na década de 70. Se a gente acompanhar até aquela curva do plantio direto começar a crescer, demorou aproximadamente 15 anos para ele vingar, para ele se tornar algo atrativo para o setor privado adotar essa tecnologia. Nós conseguimos, com o plano ABC, nós pretendemos, com o plano ABC no Brasil, encortar esse período de maturação de 15 anos. Sistema de integração, lavoura, pecuária, floresta e recuperação de pastagem já são técnicas conhecidas há muito tempo, mas muito pouco adotadas. Elas estariam no começo dessa curvinha aqui de adoção. O que a gente precisa fazer com o plano e com o programa ABC é encortar esses 15 anos de maturação pelo setor privado, para que ele perceba os benefícios muito mais rápido do que ele demorou a perceber para o plantio direto. Bom, com isso, a gente olha para o manual do plano ABC. Aqui eu estou com um exemplar, na época que o plano foi lançado. Esse livrinho do plano ABC foi montado a várias mãos, sob a coordenação do Ministério da Agricultura e sob a coordenação do MDA e da Casa Civil, e ele tinha todas as prescrições das metas do ABC. Então, aqui são as metas do plano ABC, em termos de volume de área recuperada ou estendida ou de tratamento de dejetos. Esses números são os que a gente tem que cumprir até 2020. E, se a gente olhar bem para esse livrinho do plano ABC, lá a coordenação da Casa Civil, do Ministério da Agricultura e do MDA, a gente percebeu que, na hora de executar o plano, a batata quente de execução do plano ficou na mão de um agente só chamado Ministério da Agricultura. O MDA, desde 2015 para trás, ele sumiu na implementação do plano. Ele não apareceu na implementação do plano, que é um dos grandes problemas de governança do plano. E eu vou mostrar onde, especificamente, que ele sumiu. E aí, todos esses caras aqui, todos esses órgãos, instituições, participaram do plano. Tem sociedade civil aqui, tem instituição privada e tem o poder público. Na hora de implementar, esses agentes não tiveram tão engajados nessa implementação. Aqui, dentro desse manual, tem todas as ações que precisavam ser tomadas para divulgar o plano ABC junto ao agropecuarista, para mapear áreas prioritárias, o que nunca aconteceu de fato oficialmente, para disponibilizar insumos aonde não chegavam esses insumos, para capacitar, transferir tecnologia. Aqui ele tem milhões de metas quantitativas que, sem elas, não seria possível atingir as metas do plano ABC. Essa tabela continua e existem outras três tabelas desse livrinho sobre o que deveria ter sido feito para se atingir as metas do plano ABC. Se a gente perguntar para o Elvison aqui, ou para o João Cláudio, quanto que eles conseguiram atingir disso, provavelmente eles falam, olha, a gente fez o que pôde. Por que a gente fez o que pôde? Porque se provisionou uma quantidade de recursos para isso no papel, que nunca aconteceu de fato. Então, se eu perguntar para o Elvison, Elvison, quanto que você recebeu daqueles 6 bilhões? Esses 6 bilhões aqui é o que deveria vir para ajudar nas atividades de fomento, divulgação, enquanto que os 30 mais os 152 bi é o crédito rural. Quanto desses 6 bi foi provisionado para o Ministério da Agricultura ou para o MDA para tocar o plano? Provavelmente, menos de 10% desse recurso. E, ainda assim, a gente conseguiu fazer o ABC funcionar. Está certo? Ele vai atingir as metas? Provavelmente de emissões, sim. As metas quantitativas de 15 milhões de hectares de passagem recuperada? Não sei. Eu acho que talvez não. Está certo? Os 4 milhões de LPF? Parece que já atingimos. Mas tem uma série de informações que a gente não vai ter, porque a gente não teve recurso para fazer isso aqui. E a gente, quando eu digo, é o Brasil. Não estou falando do Ministério da Agricultura. Está certo? Então, foi um plano muito bonito no papel, mas que faltou recursos para ele ser desenvolvido. E eu acho que hoje, falar de falta de recurso é algo comum. Ninguém tem recurso para nada. Está certo? A gente tem um problema orçamentário grave. Mas, em 2010, quando o plano foi arquitetado, não. Em 2011, 2012, não. Não faltavam recursos. Ele não foi uma política colocada na prioridade, na agenda prioritária política nacional. Agora, a gente tem como recuperar isso? Tem. Na verdade, nós estamos chegando perto da hora de monitorar. A gente vai precisar monitorar, dizer o quanto que a gente cumpriu nessas metas de 2020. A gente, a plataforma de monitoramento está quase em pé. Depende de ajustes para começar a funcionar. Na verdade, já tem muito trabalho feito. Precisa a gente conseguir juntar as diferentes ferramentas que o Eduardo Assad trouxe aqui para a gente. Colocar elas de uma forma inteligente, num nível de processamento automático que mensure as emissões. Falta latitude e longitude para isso. E, se a gente olhar o que aconteceu com a agricultura familiar nessa brincadeira, a agricultura familiar não tem nenhuma forma de saber se a agricultura familiar adotou ILPF, recuperação de pastagem ou alguma outra medida. Por quê? Porque o único crédito agrícola para isso, para a agricultura familiar, que se chama Pronaf, não tem uma linha ABC. Ele tem a possibilidade de pegar dinheiro para a tecnologia de ABC dentro de outras duas linhas que não se chamam ABC. Então, a gente nunca vai saber se a agricultura familiar cumpriu suas metas. Em 2015, quando a gente entregou a nossa proposta de revisão do plano ABC para o MDA, o ministro e os seus secretários ficaram olhando para o outro quem é o dono dessa bola. Está certo? Infelizmente, até então não era prioridade política dentro do MDA essa política. Bom, só para terminar o que eu estou falando aqui, acho que a gente já sabe os desafios. Os desafios estão associados à vontade política, associada a recursos para desempenhar tudo isso. Eu acho que o problema que a gente tem de recursos hoje, a gente tem que reverter para parceria vias público-privadas para tocar esse plano para frente. O setor privado está se organizando com a integração lavoura-pecuária, com o grupo de fomento à integração lavoura-pecuária-floresta. Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer. A AGV tem feito um papel de tentar olhar e entender essa coisa. Então, acho que dá para fazer muita coisa. E o meu medo é o que a gente está perdendo de oportunidade. Se a gente olhar todas as responsabilidades que vão recair ou que recaem sobre a agropecuária brasileira em termos ambientais, as políticas mais evidentes, código florestal, a agricultura de baixa emissão de carbono e acabar com o desmatamento ilegal, quando a gente coloca a quantidade de ativos ambientais que estão sendo preservados ou serviços ambientais por trás dessas iniciativas, pensando que só carbono, mas imagina a conservação da água, biodiversidade, amenidades ambientais. Se a gente conseguir algum dia olhar para todos esses benefícios ambientais e, de alguma forma, quantificá-los e colocarmos eles no rótulo do produto ou na imagem da agropecuária brasileira, aí sim a gente tem a chance de ser a potência agroambiental do século XXI. A gente hoje é uma potência em que o agro e o ambiental não estão completamente casados. Essa é a agricultura de baixa emissão de carbono, é a única política entre todas as ambientais, que é consenso entre o setor produtivo e o setor ambiental. Então, eu acho que é nela que a gente tem que mirar nossas fichas. O potencial enorme de economizar áreas para a Código Florestal, então a gente está precisando colocar mais vontade política nessa política agroambiental brasileira. Bom, era isso que eu queria dizer, agradeço a atenção, estou aberto a perguntas no final. Muito obrigado, Ângelo. De fato, há uma distância entre o agro, a produção de alimentos e o ambiental. Nós temos um país com uma cobertura vegetal de floresta nativa em uma proporção de 66% segundo a NASA, 67% segundo a Embrapa e ainda há uma distância enorme. Nós temos alguns países ao redor do planeta que o Ministério de Agricultura e de Meio Ambiente é um só. Eu acho que nós tínhamos que pensar. Hoje, parece que no Brasil isso é tão distante, parece que tem uma concorrência entre eles. Mas, de fato, não pode, porque o tripé da sustentabilidade passa pelo econômico, pelo social e pelo ambiental. Sem uma conversa entre eles, nós não teremos um ambiente adequado à produção e também à vida no planeta. Passo agora a palavra ao Tiago Luiz Cabral, que é chefe do Departamento de Área de Operações Indiretas do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Queria aqui, primeiramente, agradecer o convite do deputado Sérgio Souza ao BNDES para poder participar dessa mesa. Também saudar aqui os colegas de mesa, com os quais a gente já vem trabalhando há alguns anos, principalmente nas iniciativas e ações voltadas à agricultura de baixo carbono. Elson, João, Ângelo, Eduardo Assad, também aqui Nelson Ananias, que eu tive o prazer aqui de conhecer hoje. Bem, a ideia aqui é falar um pouco sobre o papel do BNDES, o importante papel que ele tem na implementação do Plano ABC, que é basicamente prover crédito para o produtor rural e cooperativas de produção rural, por meio do programa ABC, de Agricultura de Baixo Carbono, hoje gerido pelo Ministério da Agricultura, sempre gerido desde o início pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que a gente possa viabilizar projetos de investimento para redução da emissão de gases de efeito estufa, ainda que não seja ele o único responsável, pelo menos o único instrumento financeiro para que a gente consiga atingir esse objetivo. A gente também opera, como o próprio Anjo lembrou aqui, o programa Pronaf, de Agricultura Familiar, que de alguma forma financia projetos cujo objetivo é a redução da emissão de gases de efeito estufa, mas não tem a marca de projeto ABC. E também o BNDES opera outras linhas de crédito, outros fundos que também permitem uma agricultura sustentável. Então, a gente tem aqui o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, mas é que depois a gente pode falar isso um pouquinho mais à frente. Eu vou começar aqui falando sobre a participação do BNDES hoje no Sistema Nacional de Crédito Rural, o importante papel que ele desempenha, principalmente para a implementação do Plano Agrícola-Pecuário. Hoje o BNDES é a principal fonte de recursos para investimento no crédito rural, já tem esse papel de protagonista pelo menos há uns três anos agrícolas. E a gente tem trabalhado muito para poder se manter e, obviamente, prover os recursos necessários para que os investimentos sejam realizados, principalmente recursos com funding de longo prazo. isso que é muito importante, porque você tem hoje no Sistema Nacional de Crédito Rural uma boa parte dos recursos sendo canalizadas para custeio, uma pequena parte para comercialização, industrialização. Mas tem ainda, eu posso dizer, quase 20% do total de volume aplicado nesse segmento para investimento e aí, nesse sentido, então o BNDES tem um papel muito importante. Não sei se todos sabem aqui, mas o papel do BNDES não é o de formulador de políticas públicas. Então, basicamente, os programas agropecuários que nós rodamos, que nós operamos e aí nele se enquadra o programa ABC, as regras, elas são definidas pela Fazenda, pelo Ministério Setorial, aqui no caso Agricultura, que em conjunto com o Conselho Monetário Nacional, define então as regras, uma vez publicadas pelo Banco Central, elas fazem parte lá do manual, formam o manual de crédito rural. Então, o BNDES, ele basicamente segue as regras do manual de crédito rural e, obviamente, normatiza isso daí de modo a permitir que os nossos agentes financeiros possam operar essas linhas na ponta, fornecendo crédito para os produtores rurais e pelas cooperativas. Mas nós, obviamente, também participamos de alguma forma dessa formulação, dessa política pública, contribuindo no âmbito governamental e também, de modo geral, com a sociedade. Então, fazendo parte aqui de dias de campo, na Fazenda Santa Brígida, que até o Elfson acabou de colocar, ou reuniões com associações de classe, de fornecedores, também com o, destaquei aqui o ABC, então, importante instituição aí nesse segmento. O BNDES, ele basicamente opera o crédito agropecuário de duas formas, direto, operações de grande porte e operações indiretas. Quando eu falo aqui em crédito agropecuário controlado, principalmente os programas agropecuários do Governo Federal geridos por MAPA e SEAD, eu estou falando aqui de operações indiretas, em sua maioria, dado que o ticket máximo das operações dificilmente ultrapassam em 5 milhões, com exceção de alguns programas específicos, como o PCA, por exemplo, e o Modern Frota. Mas a maior parte deles, aqui no caso, sendo muito específico, o ABC, a gente está falando de operações que são viabilizadas por meio dos nossos agentes financeiros. e aqui o BNDES tem mais de 50 agentes financeiros habilitados a operar essas linhas. Então, agentes financeiros públicos e privados, agências de fomento e bancos de desenvolvimento, bancos de cooperativa, bancos de montadora, então, todos esses são importantes parceiros para que a gente consiga fazer o nosso recurso chegar às diferentes regiões do país. Bem, o programa ABC, como instrumento de fomento e apoio ao Plano ABC, então, como é que o BNDES opera esse programa, como é que ele vem operando. A gente começou a operar desde o seu nascedor, lá em 2010 e 2011, na Agrícola 2010 e 2011. Lá em setembro, o banco começou a operar a linha, mas ainda de forma muito tímida. Eu me lembro que o orçamento rodava na casa de um bilhão de reais, o orçamento anual do programa, e o banco operou 30 milhões de reais. Não só o BNDES, mas também o Banco do Brasil. Então, como todo início de programa, você tem todo um aprendizado, toda uma adaptação dos agentes financeiros nesse sentido. Então, a gente, a partir dos anos seguintes, começou, de fato, a operar o programa em maior larga escala. Só que o BNDES, em 2014, ali no final de 2013, ele parou para poder tentar entender por que o programa não conseguia deslanchar. A gente acabava tendo um orçamento grande, mas com espaço de crescimento muito maior. A gente sabia que tinha muito mais para poder operar. E a gente, então, começou, obviamente, a interagir com atores de mercado, academia, pesquisadores. Aqui, no caso, foi nessa época que eu conheci o Ângelo, o Eduardo Assad, também nos aproximamos aqui do Elvson, para tentar avaliar como é que a gente poderia avançar nessa agenda de fomentar o programa de agricultura de baixo carbono. Sempre lembrando que a gente tinha que fazer esse trabalho não só para o ABC, mas também para os outros dez programas agropecuários que fazem parte do pipeline de produtos que o BNDES opera. Mas a gente, na época, a gente formulou ali um programa muito interessante, um projeto chamado Capacita BC, projeto em cooperação com o MAPA, Embrapa, na época Senar, então aqui CNA representada. A FEBRABAN, o INFE, que é a instituição de ensino da FEBRABAN e a BDE, que congrega os bancos de desenvolvimento. Então, a gente, na verdade, entendia que faltava conhecimento. Como o Ângelo colocou aqui, faltava conhecimento não só dos produtores rurais sobre o que é uma agricultura sustentável, o que é uma agricultura de baixo carbono. Faltava informação de que, olha, isso aí não é só bom em termos de sustentabilidade, mas também em termos de resultado financeiro. Isso era importante ser colocado. Mas os próprios bancos, eles viam muita dificuldade em operar o ABC. O ABC mudou um pouco a lógica de apoio, principalmente dos programas agropecuários, que sempre focou muito em itens financiáveis. E o ABC era um objetivo, um objetivo financiável, que era o objetivo da redução da emissão de gases de efeito estufa. E, com isso, você via uma série de obrigações acessórias a esses programas que faziam com que ele se destacasse dentro dos demais, como, é que eu vou colocar a palavra que os bancos sempre utilizaram, um programa mais difícil de se operar do que os demais programas. Então, a gente tentou, em conjunto com esses parceiros, montar um processo de capacitação, de desmistificação, de desburocratização, simplificação desse programa junto aos bancos. Foram treinados, na época, a gente está falando aqui de 2014, 2015, 84 profissionais de agentes financeiros. Pode parecer pouco, mas se eu levantar hoje, desses 30 bancos que operam as linhas do BNDES, as linhas agropecuárias, são 120 profissionais focados no agro. Então, obviamente que você pega um banco como um Bradesco, que tem milhares de agências espalhadas pelo Brasil, mas ele tem lá uma central que opera de inteligência agro, que fica lá na Cidade de Deus, em São Paulo, e ali você congrega quatro, cinco profissionais. A gente pegou esses núcleos de todos os agentes financeiros e treinamos. Então, a gente conseguiu atingir quase 70% dessa equipe toda sendo treinada. Também tentamos, em alguma forma, começar um processo de capacitação de projetistas, embora a gente tenha, depois, um processo de acerto e erro visualizado que não seria tão fácil quanto o treinamento dos profissionais, dos agentes financeiros. Mas, de alguma forma, o Capacita BC, a gente pode dizer que, pelo menos na linha de capacitação de agentes, ela teve, sim, muito sucesso. A gente não parou por aí. A gente tem dia também que teria que levar conhecimento para os produtores rurais. A gente participou, junto com o Senar do ABC Cerrado. Então, o BNDES, ele formulou cartilhas e participou presencialmente de várias apresentações do Senar nesse bioma para a conscientização do produtor rural de que essa nova técnica de plantio, ela é, sim, não só sustentável, mas rentável, ela traria benefícios financeiros para esse produtor rural no curto e médio prazo. Então, a gente fez esse trabalho distribuindo mais de 1.250 cartilhas e capacitando projetistas em uma série de estados e municípios. O banco também participou presencialmente de reuniões e associações de produtores. Aqui é um exemplo. Aqui também participação de dias de campo. Ele é um funcionário do BNDES, ali explicando como é que se captava recursos, então, na linha do ABC, no programa ABC. Ou seja, o banco fez uma série de ações de fomento, iniciativas de conscientização, de tentar desburocratizar, obviamente, esse acesso ao crédito da linha de agricultura de baixo carbono. E a gente teve, sim, um trabalho muito importante de mudar o posicionamento do banco, principalmente na atuação no crédito rural, com a participação mais efetiva em feiras agropecuárias, com publicações em revistas e jornais do segmento, com a criação de um aplicativo BNDES Agro, para poder aproximar o produtor rural das linhas agropecuárias operadas pelo banco. Bem, isso aí teve, sim, um resultado muito interessante. Na safra 15 e 16, a gente operou a boa parte do orçamento que nos foi dado, 1,2 bilhões de reais. Bem verdade que isso depois tem caído, mas a gente vem, o orçamento também vem, obviamente, decrescendo e a gente vem, de alguma forma, tentando operar o orçamento que nos é passado. É importante também colocar aqui a descentralização desse crédito, como é que mudou. Se a gente olhasse em 2013, 2012, 67% do recurso do ABC era aplicado na região sul, apenas 1% na região norte, 2% na região nordeste. A gente fez um trabalho, considerando até esse trabalho com o Senar, no ABC Cerrado, a gente conseguiu descentralizar e, de alguma forma, tirar dessa região centro-sul a aplicação do recurso ABC de forma mais econômica para as outras regiões do país. E eu acho que aqui é muito importante também destacar o papel dos agentes financeiros na operacionalização desse programa. No início, boa parte dos recursos eram operacionalizados por bancos de fomento. Se a gente analisar como é que é o perfil de operacionalização desses bancos, os bancos privados operam muito programas de BK, bem de capital isolado e giro. Quando é um projeto mais sofisticado, uma análise mais sofisticada, a tendência deles é, obviamente, não operar em tão larga escalha. Mas, com o fomento que a gente fez, você nota que os principais bancos operadores do ABC com a fonte BNDES foram justamente os bancos privados. E aqui, então, destaque para o Banco Bradesco, o Banco Santander, ali o Banco BB também, que durante um período operou muito com a linha do BNDES. Agora, nem tanto, mas ainda assim um grande operador do banco, da fonte BNDES. Considerando que também o BB, isso é importante colocar, não sei se alguém colocou aqui, o BB tem fonte própria. Então, os dois bancos hoje que têm recursos autorizados pela Fazenda para operar a linha de agricultura de baixo carbono é justamente o BNDES e o BB. O BB, durante muito tempo, ele tanto operava, operou com a linha, mas também com a linha de recursos do BNDES. Ele operava nas duas pontas. Bem, iniciativas e ações do BNDES para facilitar o acesso ao crédito pelo empresário e produtor rural. Então, aqui em geral, a gente sempre ouviu que o BNDES devia avançar muito na agenda de facilitação, de acesso ao crédito, redução de prazo de análise e a gente fez esse trabalho de casa. O BNDES lançou no ano passado e aí o piloto foi justamente para as linhas agropecuárias, o BNDES Online, que é uma plataforma automática. A gente basicamente linka os nossos sistemas com os sistemas dos agentes financeiros e a gente conseguiu aí uma redução do prazo de análise de dias para três segundos, porque justamente agora a análise é toda feita por regras de negócio, tudo automatizado. Então, ou seja, isso aí ninguém pode mais colocar que o BNDES é moroso na análise. Então, a análise está toda ela automatizada e trazendo muito mais segurança. O BNDES agora não só confia na informação que é passada pelo agente financeiro, mas a gente cruza, faz uma análise inteligente. A gente cruza as informações com as bases oficiais do governo. Aqui, a implementação dessa plataforma começou com os programas agrícolas, passando então para os programas de giro. Agora, nessa safra que se inicia agora, mês que vem, safra 18-19, a gente inicia ela com todos os programas agropecuários rodando nessa plataforma célere e automatizada. Isso é importante que seja colocado. O banco também lançou um canal muito interessante, porque se um produtor rural quisesse captar recursos das linhas agropecuárias apeladas pelo BNDES, muitas das vezes ele não sabia que banco procurar. Então, que banco que eu procuro? O BNDES não tem agência? Então, qual o banco que eu vou? Qual o banco que opera a linha do ABC na minha região? A gente hoje tem uma plataforma online onde o produtor rural, e aí não só o produtor, a gente está falando aqui de linha geral. O empresário pode acessar essa plataforma, colocar a sua necessidade de investimento, e a gente retorna para ele dizendo qual é o programa mais adequado para a necessidade de investimento dele, quais são os agentes financeiros que operam aquelas linhas na região onde se encontra aquele investimento. E o mais interessante é que ele pode enviar naquele momento, no computador ou no tablet, diretamente a sua proposta de financiamento para esses agentes financeiros e controlar isso, já que ele recebe um protocolo. Então, isso foi um avanço muito grande e lançado também no ano passado. O BNDES tem trabalhado muito nessa linha de automatização, digitalização. Então, não só o canal MPME, como os aplicativos foram lançados, mas também a gente tem trabalhado em conjunto com o SEBRAE para o fornecimento de orientação e assessoria a crédito. Principalmente no segmento agro, a gente entende que é muito importante que a gente leve não apenas o crédito, mas conhecimento para esse cliente, no caso, para o produtor rural. A gente também tem uma série de iniciativas com fintechs para poder operar com maior risco, passar a tomar, de alguma forma, dividir o risco das operações com os agentes financeiros. A gente sabe que boa parte dos produtores rurais não consegue operar, porque, muitas das vezes, aquele banco, aquele agente financeiro não topa o risco dele. Então, a gente está disposto a operar, dividindo o risco do agente financeiro e aí conseguindo ampliar a carteira de projetos. Então, tudo isso é uma série de ações que o banco tem feito, não só no processo de digitalização, mas tendo como objetivo maior a facilitação, a redução de distância entre o BNDES e esse cliente. Outras ações importantes para o fomento a investimentos em práticas sustentáveis. Aqui é importante colocar o Fundo Clima. Então, o BNDES não opera apenas as linhas agropecuárias do governo federal, mas se a gente falar também em aplicação de recursos no segmento, na zona rural, a gente também pode aqui destacar o Fundo Clima, que tem uma série de subprogramas. Esse fundo aqui é um fundo gerido pelo MMA. Lá dentro do BNDES é operado pela AGS, a área de gestão socioambiental. E a gente aqui tem duas importantes iniciativas, uma de florestas nativas e outra lançada há pouco tempo agora, de máquinas e equipamentos eficientes. Não vou me alongar muito, porque o tempo já acabou, mas aqui a floresta nativa tem um juro, é quase que um juro subsidiado, quase um juro de crédito rural, sem ser crédito rural, para apoio a empreendimentos de manejo florestal, plantio florestal, recomposição de cobertura vegetal. Então, ou seja, tem uma série de apoios aqui muito interessantes, com taxos muito interessantes. E aqui, mais recentemente lançado, semana passada, duas semanas atrás, desculpa, máquinas e equipamentos eficientes, a gente já está percebendo uma procura muito grande por produtor rural, porque a gente permite o acesso a essa linha para sistemas fotovoltaicos, geradores de energia e biogás, não só por empresas, mas também por pessoa física. E aí, no caso, se enquadra o produtor rural. Essas são algumas das iniciativas que nós temos, mas assim, como mensagem final, eu queria colocar aqui o seguinte, o BNDES sempre trabalha para uma comunicação, como a gente não é o que normatiza isso tudo, mas a gente sempre trabalha para que essa comunicação seja feita em tempo celere, que a gente, todas as plataformas, ela seja feita com a máxima eficiência. Então, vocês têm visto aí o trabalho que a gente tem feito de digitalização e de otimização desses processos. Atendimento à demanda dos agentes financeiros. A gente sempre, sempre trabalha para o desenvolvimento de programas prioritários. Então, se a gente teve essa agenda do ABC, nada impede que a gente volte a ter uma nova agenda do ABC. A gente quer, na verdade, ajudar a fazer com que esse recurso chegue na mão de quem precisa e que os projetos importantes saiam do papel para a realidade. A gente também tem aqui outras ações de desenvolvimento de capacidade de agentes financeiros e também de projetistas agropecuários. E é importante colocar o seguinte, que o BNDES tem um papel central aqui em termos de política pública. Ele permite a diversidade de atuação de agentes financeiros. Como vocês viram, a gente permite que o recurso seja ofertado não apenas por um, dois ou três bancos, mas por uma série de agentes financeiros. Isso é muito importante. Se você tomar por base hoje, o sistema financeiro nacional é muito concentrado. 75% do crédito bancário hoje do Brasil fica na mão de cinco bancos. E esses cinco grandes bancos, dentro do BNDES, representam menos de 40% da nossa carteira. Ou seja, a gente faz um papel de descentralização desse crédito, que é muito importante. E, obviamente, o BNDES trabalha sempre com foco em projetos de investimento, que têm o melhor perfil de dívida para os empresários e, no caso, também os produtores rurais. Acho que eu não passei muito do tempo. Esse era o recado que eu queria dar. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Eu passo de imediato a palavra ao Nelson Ananias, que é coordenador de Sustentabilidade, Recursos Hídricos e Tecnologia da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, CNA. Muito obrigado, deputado Sérgio Souza. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas da mesa, o deputado Sérgio Souza, o Elvisson, o João Cláudio, o doutor Eduardo Assad, meu colega aí de ABC há muitos anos, o Tiago, do BNDES e o Ângelo aqui, e trazer o abraço e o agradecimento ao nosso presidente, doutor João Martins, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que julga e julgou muito importante essa presença nossa aqui, com a missão minha em falar em nome dos diversos produtores rurais brasileiros, pequenos, médios e grandes, todos aqueles que fazem e fizeram da agricultura hoje o que a agricultura é, grande vetor do desenvolvimento econômico do país, mostrando que a associação e desenvolvimento da agricultura nos últimos anos, e bem antes do programa e do plano ABC, já vinham produzindo e se especializando para produzir, ser mais produtivos, tanto em questão de produção quanto de produtividade, associando o desenvolvimento sustentável, o embrião do que seria o desenvolvimento da agricultura sustentável, que era a produção cada vez mais associada ao meio ambiente e também a sua eficiência, evitando com que a gente avançasse sobre novas áreas e fôssemos mais eficientes no uso dos recursos naturais que são disponíveis à propriedade rural brasileira. Então, para complementar, na verdade, minha fala vem a complementar as diversas falas que a gente teve aqui hoje, eu até pensei em trazer uma apresentação, mas eu entendo que, como foi muito bem colocado por aqueles que me antecederam, a questão dos números mostra que a questão do plano e da implantação do programa ABC, ela vem a passos, já foram mais curtos hoje, passos mais largos, ao atingimento dos objetivos, tanto aqueles que nos couberam enquanto grandes contribuidores para as emissões de gases de efeito estufa natural na atividade agropecuária em si, como também aqueles efeitos indiretos que são a diminuição do desmatamento, que nós já viemos aí nos últimos anos conseguindo cumprir essas metas de diminuição, tanto no bioma Amazônia quanto no Cerrado, mas a visão, venho hoje aqui, trazer a visão do produtor rural, que é outra ponta disso, de todo esse esforço de implementação do plano e do programa ABC em si, dentro da propriedade rural brasileira. Eu sou representante dos produtores rurais, no entanto, e também, adicionalmente, sou produtor rural que adquiro recursos de programas, como o ABC, como o Fundo Constitucionais, como o Modefrota, Moderário, e entendo, e do ponto de vista do produtor rural brasileiro, todo esse esforço ele precisa levar e chegar na ponta e ser atrativo ao produtor rural. Nós precisamos associar todo esse esforço e todos esses ganhos para o produtor rural, mostrando para ele, como foi dito aqui, que tudo isso é associado com ganhos de produtividade. O foco para o produtor rural e o que ele quer ver na ponta para entrar dentro de um agente financeiro e falar eu quero me associar a esse projeto de produzir mais, com melhores usos de recursos naturais e emitindo menos, é competitividade, é adicionalidade. Eu preciso mostrar para ele a vantagem que ele tem em acessar recursos para que ele possa aplicar, desempenhar toda a ação dele dentro da sua propriedade rural, maximizando o uso dos recursos naturais. Isso aqui, bem como colocado pelo Elvison, o produtor rural já há anos, bem antes até, da proposição do Plano ABC, ele já vinha fazendo isso naturalmente. O Elvison botou um gráfico, que é um gráfico que a gente já vem utilizando mesmo há algum tempo, que é a questão da eficiência do produtor rural. Se a gente for pegar os últimos 40 anos de atividade agropecuária brasileira, a gente chama na CNA como poupança rural, que seria que dos últimos 40 anos até agora, se você for pegar em termos de produção, a atividade agropecuária brasileira é 408,6%, 408% mais eficiente e mais produtiva do que 40 anos atrás. A produtividade é 211% mais produtiva do que anos atrás. Ah, mas o que isso tem a ver? Qual é o papel da agricultura isso na reservação? Isso tudo baseado em uso consciente e uso eficiente dos recursos naturais. Se a gente tivesse que produzir o que a gente produz hoje para abastecer mercado interno, para gerar riqueza para o país, para gerar divisa, para estabilizar a balança comercial brasileira, nós precisaríamos de mais de 227 milhões de hectares com essa tecnologia que a gente tinha 40 anos atrás. Isso é uma poupança ambiental que o produtor já vinha desenvolvendo. E isso é o quê? É uma associação de tecnologias que, apesar de agora serem preconizadas, incentivadas pelo programa ABC, são tecnologias que já estavam, como no gráfico. Nós começamos a utilizar plantio direto, nós começamos a utilizar, intensificar o uso da pecuária, nós estamos utilizando o uso de florestas, tanto nativas quanto florestas plantadas. E isso é o que o produtor rural brasileiro já vendo, e isso que ele quer ver ao acessar um programa como o programa ABC. Então, o produtor precisa ser convencido na ponta, e eu como produtor rural fui, a questão de que isso me gera adicionalidade, me gera competitividade, me gera ganho de produtividade. Aí, só aproveitando eu pegar um gancho, o senador Jorge Viana não está aí, mas você falar sobre implantação de novas tecnologias, ela nos leva fatalmente a uma política de crédito, como é o programa ABC, mas outras ações associadas, porque colocar e integrar lavoura pecuária no Sul e Centro-Oeste e Sudeste é fácil. É menos difícil do que eu levar isso às áreas de fronteira. É difícil você pegar um pecuarista que está trabalhando e está exaurindo suas passagens e dizer para ele que ele precisa recuperar a passagem ou fazer integração lavoura pecuária floresta, sendo que ele não consegue colocar um caminhão de calcário, que é um insumo mais básico para manutenção de fertilidade e sustentabilidade do solo, conservação do solo brasileiro. Então, a gente tem, e aí o Ministério da Agricultura foi muito esperto em fazer isso, setorizar as ações para que cada estado diga o que ele mais precisa. Então, a logística é uma questão, por isso que eu não estou falando só de crédito, a logística é uma questão muito importante, não é só escoar produção, é entregar insumo. Se eu tenho um lugar, e se eu estou cansado, o Elvison já até falou de você falando isso de novo, mas a questão, se eu vou a algum lugar que não é longe não, é norte de Goiás, em que colocar uma tonelada de calcário, o frete é 3, 4 vezes maior do que o preço da tonelada de calcário, é impeditivo. Esse produtor rural, que ele pode acessar, e aí foi colocado também pelo Elvison, a questão, foi pelo professor Assad, que foi uma questão que a gente atentou durante toda a discussão do programa ABC, do plano ABC, e hoje a gente está vendo que não adianta salvar quem está no fundo do poço se tem outros 300 descendo para o fundo. Então, a gente precisa não mostrar só aquilo, recuperar só aquilo que está degradado, a gente precisa ensinar aqueles que estão degradando a não fazê-lo, para que a gente não tenha que recuperar ele depois. A lotação mínima, isso aprendi com o professor Assad, de 0,8 na época, eu não sei se mudou esse número, 0,8 unidades animal por hectare, empata a emissão com a compensação que é isso, que a gente precisa trazer isso. Quantas pessoas estão em 0,8, quantas estão em 0,4 e quantas estão em 1 tendendo para 0,8 ou 0,4 unidades animais por hectare? Então, a logística é muito importante nessa tomada de decisão, financiamento contínuo, a gente precisa entender e facilitar que o acesso a quem está lá na ponta e acessar antes que ele chegue em uma situação de pastagem degradada, ela seja reconhecido, incentivado a não fazê-lo. E para que essa situação toda do produtório e essa visão toda do produtor rural, ela deve ser, os esforços, eles devem ser direcionados para que a gente atinja todos esses números que a gente viu aqui agora, de acesso, de busca do produtor rural. Agora, se ele não buscar, a gente não vai conseguir melhorar de maneira satisfatória esse número. Por quê? Porque na questão de oferecer adicionalidade e competitividade, a gente tem que focar num conceito que é, por enquanto, é inglês ainda, mas a gente tenta traduzir, que é o conceito de agricultura climaticamente inteligente. Que todos os outros nossos competidores no mundo, eles baseiam suas metas, estão fazendo suas NDCs baseadas numa agricultura que mitiga, uma agricultura que adapta e uma agricultura que, consequentemente, é resiliente. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver a agricultura brasileira, mas nós precisamos também aumentar e ser produtivos para que a gente não entre numa espiral de improdutividade. Então, essa é uma visão do produtor rural brasileiro e da área que eu trabalho, que é a sustentabilidade dentro da CNA, tentando mostrar para o produtor, vá, acesse, adquira, a extensão está aí, a ação está aí, como foi colocado também, a CNA, entendendo que esse programa é um programa muito importante para o desenvolvimento da agricultura brasileira, que toda tecnologia adquirida é uma tecnologia que necessariamente é melhor nas emissões de gases de efeito estufa e é favorável ao balanço. Então, se eu aumento a produtividade no espaço, eu evito o avanço sobre novas áreas, eu verticalizo a produção e eu sou mais eficiente nos recursos, produzindo mais nos mesmos espaços e, portanto, emitindo menos gases de efeito estufa. Isso está provado, o CAR está aí, saiu um relatório do CAR semana passada, após o fechamento dessa fase do CAR. Nós estamos dentro de propriedade privada, dos 66,3%, deputado, que o senhor colocou, de vegetação nativa no Brasil como um todo, vegetação nativa preservada, 33,2% está dentro de propriedade privada, ou seja, metade dela é responsabilidade do proprietário privado no Brasil. Esse mesmo proprietário privado, 57% é vegetação nativa voluntária, fora a PP e reserva legal. Nós precisamos que isso seja valorizado. Então, a gente entra aí, acho que é até uma das propostas que a gente tem aqui, a questão do pagamento por serviços ambientais, que precisa ser discutido nessa casa. A gente precisa dar andamento aos projetos de lei que tratam de pagamento por serviços ambientais, porque o produtor rural tem um ativo muito grande e esse ativo deve ser valorizado. Então, entre essas ações, que a gente entende como necessárias para cumprimento dessas ações, primeiro e primordial é o cumprimento do Código Florestal Brasileiro, que já nos impõe diversas obrigações que nos deixam muito à vontade a discutir o que é uma agricultura sustentável e elegível para uma agricultura ABC. Então, nós temos metas a atingir, não vou entrar aqui no caso dos números, eu acho que foram bem colocados a questão de acesso a ações. Agora, o que a gente precisa ter comumente para melhorar e tornar essa agricultura de baixa emissão de carbono eficiente é a questão, alguns pontos que a gente levanta aqui, a gente pode discutir isso mais detidamente, cada uma delas, é a questão da revisão das práticas do ABC. Nós precisamos discutir, como é previsto até na norma que cria o programa ABC, essa questão da revisão das práticas. Todas as práticas a gente entende que são muito importantes e já são desenvolvidas durante a atividade do produtor rural, mas a gente teria como sugerir a questão da geração de energia elétrica que foi colocado aqui, eu acho que é uma linha do ABC, e outra, o produtor rural quer produzir mais. A gente teve aí um estudo agora do IICA junto com o Ministério da Integração, dizendo que o Brasil tem para uso, para prontamente, é o uso pronto para utilização, mais de 10 milhões de hectares, isso sem grandes esforços de investimento, mais de 10 milhões de hectares em agricultura irrigada. A agricultura irrigada é um grande parceiro para o aumento da produtividade da atividade agropecuária brasileira. Por que não incluí-la como meta no programa ABC? E a questão, eu acho que isso seria uma revisão importante e uma contribuição importante a ser dada aí pelo produtor rural na revisão do programa. Revisão do programa ABC, a gente entende que a própria cumprimento do Código Florestal, ele é muito importante, e aí também, pegando um gancho aqui, essa vantagem de falar por último, professor Assay, que a gente vai pegando esses ganchos e vai, na verdade, ajudando e empurrando essas ações. A questão da recuperação, concordo com o professor Assay, nós temos que focar, segundo o último relatório do CAR, nós precisamos nos focar nos 9 milhões de hectares de APPs que são passivo ambiental no Brasil. Por quê? Porque esses, eles não são compensáveis. Esses têm que ser feitos no mesmo lugar onde foi feito o passivo. Que agente financeiro ou que produtor rural chega num agente financeiro? e tem a proposta de fazer um plano de investimento e dizer, eu vou fazer, recuperar a APP. Tá bom, qual o retorno que você tem disso? Como é que você vai pagar isso? Muitos dos produtores dos médios e grandes, principalmente os grandes, eles têm como ter lastro para fazer isso. Médios e pequenos não têm. Então, a gente tem que facilitar para que ele tenha condição de recuperar esse passivo. O grande tem, o grande faz, o grande nem precisa, muitas das vezes nem precisa de acessar recursos de financiamento para recuperar áreas de preservação permanente. O pequeno e o médio, sim. Nós precisamos definir um fundo garantidor, aí já é uma ideia, mas algum fundo, alguma ação para que se torne atrativo essa ação de busca do produtor rural por esse recurso para a recuperação do seu passivo ambiental. A implementação da plataforma ABC, excelente, Elvison, uma notícia muito boa. Nós precisamos que essa plataforma, ela não seja simplesmente ou somente para tomada de decisão. Essa plataforma, ela precisa ser levada lá fora para dizer o que é a atividade agropecuária brasileira e qual o papel dela dentro da NDC brasileira. Então, também nós apoiamos aqui a participação ativa no mapa, nas negociações internacionais sobre a ABC, exatamente para levar esse ponto de vista e mostrar que nós estamos cumprindo as nossas metas. Só para terminar aqui rapidamente, a gente tem aí um rol de orientações ou de sugestões a respeito das propostas de revisão, e nós estamos trabalhando junto, desde o começo até hoje, apelando para que o programa, como eu falei, o programa tem que ser por questões produtivas atrativo, e por questões, e se a gente está falando em programa, que são questões de financiamento, ele tem que manter essa taxa diferencial de juros. Por quê? Porque é fácil você acessar isso, um fundo constitucional ou qualquer outro fundo ou qualquer outro método de financiamento de qualquer uma dessas ações, em que tem juros que possuem juros mais atrativos. Então, a gente já sempre discutiu isso, se você acessar um fundo constitucional, aonde existe fundo constitucional, FCO, FNO, FNE, ele é muito mais atrativo, não só porque ele tem taxas hoje iguais, mas porque você tem o tal do bônus de adimplência. Por que não pensar num bônus de adimplência ao ABC? Se eu estou cumprindo as metas e os fundos constitucionais permitem que haja um rebate, de eu ser pontual nos meus compromissos? Por que isso no ABC também? Reduzir processos burocráticos foi muito bom, ver que o BNDES já se debruçou sobre isso, isso já facilita. Buscar alternativas de concessão de crédito nas regiões em que falta regularização fundiária. Os lugares onde a gente tem pastagem degradada, os lugares onde a gente precisa que a pecuária ineficiente seja transformada numa floresta deficiente, numa área de integração lavoura pecuária eficiente, muitas das vezes ela é uma área de posse, é uma área de... Então, a gente limita o acesso a esse crédito devido a questões de garantias. Então, isso acho que deveria ser pensado. A questão do monitoramento, excelente, é isso que a gente já colocou agora, não vou me repetir. A questão do balanço de emissões é uma questão pontual e a gente não pode... Todo o país faz o seu balanço de emissões, porque aqui a gente só contabiliza o que a fermentação entérica, ou seja, o que a pecuária emite e não a eficiência da nossa pastagem, que majoritariamente é extensiva e que tendo 0,8 animais por hectare, balanceia e a gente pode ter muito mais, e tem muito mais que isso, ser um ativo ambiental a ser negociado lá fora. Talvez até um pagamento por serviço ambiental. Já para me encaminhar para terminar, premiar produtores rurais para essas tecnologias. Então, criar ações de premiação, como ações de pagamentos por serviços ambientais, incentivos fiscais, incentivos de crédito, também seria uma boa. Acoplar o financiamento para redução das pastagens degradadas em programas de estilo à intensificação da pecuária. Muitas das vezes a gente entende que a conversão da pecuária em agricultura resolve todo o problema. Não, porque eu vou levar a agricultura em área que não tem mercado, eu preciso intensificar a pecuária. Pecuária que é uma questão do programa, é uma ação do programa, mas ela precisa ser, ela é muito pouco falada, apesar dos 15 milhões de áreas recuperadas, mas relembrar que recuperação de pastagem também é ABC, também é eficiência, também é uma atividade que é mais eficiente em gases de efeito em emissão, diminuição da emissão de gases de efeito estufa, e que deve ser incentivada, não demonizada como se fosse uma questão de emissões desenfreadas. E, por último, desenvolver esforços para aumentar a tomada de crédito no programa nas regiões onde a introdução de inovações tecnológicas preconizadas possa oferecer maiores ganhos de mitigação. Ou seja, que nem eu falei, desenvolver aqui e incentivar no Centro-Sul é uma coisa, que você tem asfalto, você tem a revendedora de insumos, fósforo, potássio, nitrogênio, ou o próprio calcário. A gente precisa levar isso na ponta. E aí uma sugestão, nós não trabalhamos a questão do frete aí, e a Conab não vai trabalhar uma questão de priorizar alguns fretes lá. Por que a gente não leva insumo para essas pontas como a logística reversa? Incentivar, já que a gente vai ter que, como compromisso, utilizar o frete através da Conab, levar insumo para as pontas, calcário, fosfato e tudo isso. São algumas ações que a CNA já formalizou. A gente gostaria de agradecer mais uma vez, e essas ações a gente pode discutir, estamos discutindo dentro dessa renovação do programa ABC. E deixar essa mensagem, deputado, desculpa de ter me alongado, mas que se a gente não tornar o ABC atrativo, com adicionalidade e competitividade, nós não conseguiremos atingir todas as metas, apesar daquilo que a gente já vem e dos êxitos que a gente já vem conseguindo com o desenvolvimento do programa. Muito obrigado e fico à disposição. Espera aí, espera aí, eu já te lido, só um minutinho, tá? Bom, muito obrigado ao Nelson Ananias, representante da CNA. Seja bem-vindo a senadora Regina Souza, sempre assídua na nossa Comissão de Mudanças Climáticas. Eu consulto, Vossa Excelência, se quer fazer alguma indagação aos palestrantes dessa reunião. Todos já falaram. Queria fazer uma perguntinha rápida. Eu não pude ver a apresentação, porque quarta-feira é o dia que tem tudo nesse Senado, então a gente está num pedaço e num pedaço e no outro. Perdi a minha fala no plenário, porque estava atendendo uma deputada argentina que estava no meu gabinete, porque tudo acontece na quarta, na quinta, todo mundo já sumiu daqui. Mas é sobre ele que, assim, eu queria perguntar, a adesão, não sei quem vai responder, mas como é a adesão do produtor a esse programa, assim? Ele consegue achar uma boa ideia aliada a um bom negócio? Porque, às vezes, pode ser uma boa ideia, mas não é bom para o negócio, no sentido de que pode diminuir o lucro, essas coisas. Tem uma boa adesão? E também, aí, tanto o grande como o pequeno, como é que é essa adesão, assim? E aí, falar um pouco também do que ele falou, por último, da questão do pagamento por serviços ambientais. Eu sempre discuti isso lá no meu estado, assim, com os secretários, com tudo, porque a gente faz uma coisa que eu acho que é do modo errado. Por exemplo, nós temos lá a Serra da Capivara, que é um patrimônio da humanidade e tudo. Então, tem os animais exóticos que não pode. Mas aí, o que é que se fez no começo com as pessoas? Ora, eles viviam lá, moravam lá, naquela mata imensa, que não tinha estrada aqui, não tinha nada, não tinha... Eles perdiam naquela mata, com um parque lindíssimo, arqueológico. Mas eles matavam os animais para comer, porque não tinha salário, não tinha renda, não tinha... Aí, o que é que se fez? Na época, eu discuti muito. Não, não pode mais, né? Delimitou a área, o parque da arqueologia, o pessoal ia para os pesquisadores. E aí, se expulsa aquelas pessoas de lá. Na minha opinião, se pagassem aquelas pessoas para elas não precisarem matar os animais, para elas preservarem aqueles animais, eles iam cuidar, porque depois a gente não tem como manter a fiscalização. Então, o resultado é que os caçadores de fora, aqueles profissionais caçadores que vão... Ficam entrando, porque é muito grande, é muito extenso, e eles vão lá, porque a gente não tem condição de manter uma fiscalização eficiente. Então, acho que é só um exemplo da questão de a gente precisar ganhar as pessoas para a questão ambiental. E, é claro, tem que remunerar, de alguma forma. A gente não quer que ele queime, mas ele atrague o bisavô dele, queimava o avô, queimava o pai, queimava. Ele acha que queimar é melhor, fazer a roça com a queimada. Agora, se a gente treina e também dá algum incentivo, aí ele vai tentar, vai experimentar. Se realmente queimar, não queimar é melhor, mas ele precisa ser ganho para isso. Por isso que eu perguntei pela adesão também das pessoas sobre a agricultura de baixo carbono. É isso. Muito obrigado, senadora Regina. Há uma evidente migração das culturas. Eu sou do estado do Paraná, eu venho da agricultura, nasci, me criei na roça, e eu ainda sou do tempo que se queimava. Mas há muito tempo, há muito mesmo, pelo menos há uns 35, 40 anos, não fazem mais queimada no estado do Paraná, a não ser para o cultivo da colheita da cana-de-açúcar, que é algo que também está em extinção. Mas, no norte e também em boa parte do centro-oeste, em algumas regiões do centro-oeste, ainda há essa cultura. Então, eu vou passar aqui, para responder às indegações de V. Exª, ao Elvison, que, inclusive, já trouxe alguns dados justamente dos questionamentos de V. Exª. Elvison. Boa tarde, senadora. Eu vou me ater mais e comentar brevemente a questão do pagamento por serviços ambientais, mas me deter um pouquinho mais, tentando atender à sua pergunta sobre a adesão. Na verdade, o produtor rural, ele, tradicionalmente, ele é reticente, ele é cismado, e tem que ser. Cabe, na verdade, ao gestor público e às políticas públicas ver a melhor forma de levar a esse produtor o conhecimento para que ele crie convicção de que isso é uma alternativa boa para ele. Porque o produtor rural, diferentemente de nós que vivemos em centros urbanos, ele sabe fazer aquilo. Se ele sair da roça, ele vira problema social. Então, a gente tem a obrigação de levar realmente conhecimento para o produtor rural da forma que ele precisa receber para que ele crie essa convicção. Dentro do Plano ABC, a gente vem trabalhando isso com os planos estaduais, quer dizer, cada estado hoje da federação tem o seu plano estadual. É claro e evidente para a gente, do Ministério da Agricultura, que quando o produtor fica sabendo das vantagens, já foi comentado aqui pelos colegas, e depois, se algum outro colega também quiser complementar a minha resposta, sinta-se à vontade, quando o produtor percebe realmente que isso é uma boa para ele, ou seja, que ele vai aumentar a sua produtividade, quer dizer, a sua produção, a sua produtividade, e vai ter aumento de renda, ele começa a pensar, sim, que é uma boa alternativa. Porque não adianta a gente chegar para o produtor e dizer, ó, você vai estar emitindo menos e tal, e ele pergunta, no final, quem vai pagar essa conta, sou eu? Então, o Ministério da Agricultura não ia entrar num plano diferentemente disso, de, realmente, levar uma proposta de produção sustentável para o produtor, que, primeiramente, melhorasse a renda do produtor rural. Quando a gente consegue provar para esse produtor que aumenta a renda, ele vai perguntar, é a próxima pergunta, como que eu faço isso? Aí a gente precisa ter, realmente, assistência técnica, profissionais capacitados, a gente precisa ter uma estrutura por trás dessa decisão do produtor, que a gente banque o produtor. Jamais a gente pode decepcionar o produtor, porque, senão, ele nunca mais volta por esse mesmo caminho que a gente estava conduzindo ele. Então, a gente precisa ser assertivo, por isso que o Plano ABC, ele só promove tecnologias que foram testadas pela Embrapa, pela Pesquisa Agropecuária Brasileira, que a gente tem certeza que funciona. Por isso que o Plano ABC, ele houve uma inversão da sua implementação, buscando implementar planos estaduais, porque quem conhece a realidade dos estados não somos nós aqui, centralmente, quer dizer, são os governos estaduais, são as entidades que trabalham nos seus estados, conseguem perceber a realidade do seu produtor rural, que a variedade é imensa nesse país. Então, eu digo para a senhora, respondendo a sua pergunta, não sei se na integridade eu consegui responder, a adesão é muito boa, na medida que a gente consegue levar uma capacitação adequada para o produtor, um conhecimento de uma forma que ele consiga absorver, não da forma que eu acho que é o correto, mas da forma que ele precisa ter, aí eu acho que a gente consegue sim. E é isso que foi acontecendo no início do Plano ABC. Depois houve com as taças de juros, crise econômica, política, houve uma redução da adesão do produtor rural. Mas eu acho que eu tenho convicção que é possível sim a gente aumentar essa adesão e quando ele cria a convicção, ele vira um grande parceiro nosso e contribui fortemente para nós cumprirmos o compromisso de forma internacional. Rapidamente, sobre pagamento por serviços ecossistêmicos, eu acho que ele é um atrativo não só para o ribeirinho, para o que vive da agrofloresta, para todo o setor agropecuário brasileiro, é um instrumento importantíssimo para que a gente consiga realmente trazer o produtor completamente para dentro dessa política pública, que ele não fique na tangente, que ele entre. Para isso, a gente precisa melhorar, como o doutor Nelson comentou aqui, vários pontos. Precisamos mudar algumas leis. Por exemplo, nós temos o Estatuto da Terra, que considera hoje, tirando a PP e tirando a Reserva Legal, o Estatuto da Terra considera o restante área improdutiva. E, às vezes, a gente tem nessa outra área, a floresta, mata virgem, esse grande ativo que a gente quer preservar, esse esforço global, nós temos legislações brasileiras que, tirando a PP e a Reserva Legal, o resto ele considera área improdutiva. Quer dizer, qual a mensagem que a gente passa para o nosso produtor rural? Mantenha a PP, mantenha a Reserva Legal e o resto você tire, senão a sua propriedade pode ser tomada. Então, a gente precisa melhorar muitos aspectos no Brasil para que a gente consiga realmente trazer o produtor para essa maior adesão e também que ele receba, porque o que ele faz de bom na propriedade não é benefício só dele. A sociedade como um todo se beneficia, principalmente com relação à conservação da água e do solo. Muito obrigado. É a opção que gostaria de agradecer aqui a todos os presentes e, para concluir, dizer que há uma sintonia, tanto do fomento, daqueles que operacionalizam o programa, como os ministérios, àqueles que atuam lá na ponta e vêem a visão do agricultor como a CNA, a Embrapa na pesquisa, a coordenação do programa ABC. Agradecer imensamente a todos. E eu percebi que há uma certa desinformação do que diz respeito a crédito. Eu olhei alguns gráficos e vi o seguinte, que nós tivemos mais crédito e mais recursos tomados. Mas me parece que tem sobrado crédito todos os anos. Então, eu acho que nem o problema hoje no Brasil não é o crédito. O problema hoje no Brasil é você fazer com que esse crédito chegue até o cidadão. E percebemos também que houve uma época de maior tomada de crédito e até natural, porque muitos já recuperaram e não precisam mais recuperar. Agora é da manutenção naquilo. Mas dá a impressão de que falta esta informação chegar de fato ao produtor rural e ele entender, senadora Regina, de que para ele aquilo é vantajoso. Porque ninguém, não é só no campo não, na cidade também. Se não entender que há uma vantagem, ele não vai a um banco tomar empréstimo para pagar juros, se não tiver ali realmente um retorno daquilo. Mas é muito claro que o programa ABC dá um retorno muito bom para o produtor. E eu gostaria aqui de dizer obrigado a cada um dos que estiveram aqui conosco na tarde de hoje. Foi muito esclarecedor e não tenho dúvida de que muitos assistirão isso nos programas da TV Senado e da Rádio Senado e sairão um pouco mais esclarecidos da questão do programa ABC. Antes de encerrarmos os trabalhos, nós vamos convocar reunião para a próxima terça-feira, às 14h30, com duas pautas. A pauta para aprovarmos as emendas à LDO, cujo prazo está aberto para apresentação de emendas, e a pauta de audiência pública sobre o tema Combate ao Desmatamento Ilegal na Amazônia e no Cerrado, situação atual e propostas para o atingimento da NDC. Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. e eu estou com uma votação. Obrigado. 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 Obrigado.